Boa tarde, primeiramente, Fora Temer. Nós, essa mesa, ela tem um formato, já de acordo com os objetivos do ciclo de debate, um seminário promovido pela Fundação Perseu Abramo, fundação ligada ao PT, do qual eu sou membro do Diretório Nacional, e nós vamos dar as boas-vindas e, em seguida, já iniciarmos o ciclo de debates. Boa tarde a todos e a todas. Queria saudar aqui o companheiro Berenice, o Diretório Nacional do PT, também o nosso querido professor Emissada, que está aqui. É um prazer ter o senhor aqui, mais uma vez, em São Luís, dando essa contribuição que o senhor vem dando no Brasil todo. Saudar também o deputado Zé Inácio, que está aqui, o deputado do PT. Saudar os companheiros da executiva do PT. Saudar o MST, que está aqui também presente. O deputado Zé Carlos, que também está sendo representado aqui pelos companheiros do seu gabinete. Saudar os... Tem também aqui o nosso vice-prefeito de Balsas, que está aqui, o nosso companheiro Celso Henrique. É um prazer, Celso, estar contigo aqui. Professor da universidade, também está aqui. O professor Chico Gonçalves, secretário de Estado e Direitos Humanos. Prazer, Chico, estar com você aqui também. Enfim, vários companheiros valorosos. E, na realidade, o que se espera aqui é essa contribuição que o professor vai dar aqui com a gente. Essa é a nossa grande expectativa. Portanto, eu quero aqui saudar a todos e a todas e dizer da nossa grande expectativa e da presença do nosso professor, que já esteve aqui em outros momentos. Tem um livro que ele vai lançar logo mais. Está tendo ali fora. Quem quiser adquirir, pegar o livro do professor Emi também. Muito importante ter esse livro. Está atualizado no debate que a gente está vivendo nesse momento. E é isso, companheiros. Nós queremos compreender mais ainda o que está acontecendo no nosso país, está acontecendo no Brasil. E, com certeza, o professor vai ajudar a clarear a gente cada vez mais nesse debate. Então, é isso. Muito bem. E eu também quero saudar a Fundação, a Fundação Precio Abramo, pela importância que tem, pela contribuição que tem também a gente. Desculpe, também salve a FETAEMA, que está aqui. Está ali a companheira Ângela, a nossa outra querida companheira que está aqui também. Então, é um prazer ter vocês aqui. Está bom, meus companheiros? Bom, o ciclo de debates Esquerda Volver, promovido pela Fundação Precio Abramo, pretende, aliás, tem debatido esse momento político que nós estamos vivenciando, de criminalização da esquerda, dos movimentos sociais, momento que faz parte de um golpe parlamentar, jurídico e mediático. E esse debate tem como objetivo reunir intelectuais, representantes da sociedade civil. E, a partir... Esse é um ciclo que já foi iniciado, já é o sexto ciclo, já aconteceu em Salvador, em Porto Velho, em Recife, já aconteceu também em Belo Horizonte, e agora nós estamos com essa primeira edição em São Luís. A Fundação Precio Abramo, ligada ao Partido dos Trabalhadores, tem, além das publicações, promovido o debate mais amplo no sentido de contribuir com o processo democrático no país. Então, nós damos as boas-vindas a todos e todas. Vamos iniciar a primeira mesa, chamando já aqui o nosso convidado, o professor Emi Sader, cientista político e professor da UERJ, do Programa de Pós-Graduação de Filosofia da UERJ. Também convidamos a professora Ilse Gomes, do Departamento de Sociologia e Antropologia da UFMA, professora querida, foi dirigente do PT, alguns dias atrás, e também o professor Francisco Gonçalves, secretário de Direitos Humanos e Participação Popular, que nesta mesa representa também o governador Flávio Dino. Eu gostaria de iniciar, já justificando, que o governador Flávio Dino, que participaria dessa mesa, ele teve compromissos em função da agenda, desse momento que o governo do Estado também está vivenciando. O professor Francisco Gonçalves aceitou o desafio, veio representá-lo, mas já, no momento do aceite, já justificou para nós, para a organização do evento, da dificuldade de permanecer até o final da mesa. Portanto, eu já justifico que ele precisará se ausentar. Então, nós vamos iniciar esse momento. Podemos começar com o Francisco, já que você vai precisar sair. Primeiro, boa tarde a todos e a todas. Queria comentar o professor Emí, a Ilse, a Berenice, e essa mesa até que tem uma lembrança boa, que não sei se todos lembram, alguns devem lembrar, mas eu e o Ilse fizemos parte do Diretório Regional do PT, que organizou o partido para a sua grande primeira vitória eleitoral no Estado, que foi a eleição de Vila Nova e de Dutra, na época. E eu tenho muita alegria de ter feito parte desse momento, da história do PT, que quando nós elegemos nossa primeira bancada estadual no Maranhão. e eu, inclusive, era a secretária de Organização, na época. E eu era o presidente do PT. A segunda é um pedido de desculpa, porque o governador me designou para representá-lo, aceitando o convite da Fundação PCO Abramo, mas hoje nós estamos enfrentando, nós estamos, hoje é um dia intenso de mobilização, de movimentos sociais, sobretudo mobilização de população indígena, e a política indígena é vinculada à Secretaria de Direitos Humanos. Por isso tivemos uma série de reuniões ontem, e eu preciso depois me retirar para uma série de conversas também. Ontem, inclusive, faltei ao jantar do meu filho de 15 anos, mas ele me perdoou, porque nós vamos fazer uma atividade no sábado. Eu queria destacar três questões, nesse debate, que eu considero importante. A primeira questão é que me parece que nós da esquerda, e da esquerda dos setores democráticos, nós precisamos olhar o que está acontecendo no Brasil com uma perspectiva histórica, sobre a formação social e política e econômica do Brasil. Porque, se nós observarmos, muitas das razões que levam à mobilização contra o governo Dilma e contra os governos do PT, foram exatamente uma mobilização naquilo que o governo procurava, respostas para problemas seculares da sociedade brasileira. E problemas seculares, inclusive problemas provocados pela escravidão. Lembre-se que o debate sobre a questão da inclusão de cotas, dos negros nas universidades, os programas voltados à população rural, na maioria, à população negra. Então, nós temos que observar, então, de compreender isso aqui de um ponto de vista histórico, das lutas sociais no Brasil, e, ao mesmo tempo, da formação da sociedade brasileira. Digo isso porque, do meu ponto de vista, o golpe que está sendo perpetrado no Brasil, e, sobretudo, com a aprovação da PEC 55, ele confirma que ele é um golpe contra os direitos sociais, contra as conquistas sociais. Lembrando que, quando, as grandes lutas da década de 70 e dos anos 80, elas não só conseguem impor à direita, aos setores reacionários, às eleições diretas, mas também uma constituinte, embora com todos os limites de uma constituinte como aquela que foi realizada, mas que envolveu ampla mobilização social e, ao mesmo tempo, que escreveu na Carta Constitucional direitos fundamentais, reivindicados amplamente pelos movimentos. Mas, concretamente, falando nos governos Lula e Dilma, Dilma, somente no governo Lula e Dilma, é que esses direitos constitucionais da Constituição de 1988 é que vão ser postos em prática, sobretudo quando se abre o grande debate na sociedade brasileira para se rediscutir a questão do sentido da própria igualdade, quando nós fazemos um debate sobre a diferença. Aí a política de cota, por exemplo, ou os programas sociais. Lembrando que, no Maranhão, muitas vezes, os programas sociais, por mais criticados que sejam, muitas vezes a gente não para para pensar nos efeitos dos programas sociais. Eu, por exemplo, como secretário de Direitos Humanos, passei hoje, amanhã, reunida com a nossa equipe, e uma decisão nossa é que nós temos que nos antecipar e que uma prioridade nossa, que já é, mas uma prioridade tem que ser reforçada, é criança e adolescente. Porque, antes dos programas sociais, o que nós vimos no Maranhão era o tráfico de meninas para ir trabalhar nas casas, nas casas, nas cidades, para, durante o dia, cuidar dos filhos, das famílias, e, durante a noite, ser tratada pelo dono da casa. Ora, a expansão do ensino fundamental e do ensino médio no Brasil combinado com os programas sociais, mudaram, alteraram o tráfico de meninas no Brasil e, sobretudo, no Maranhão. Sobretudo, no Maranhão. E a maioria dessas meninas, negras, inclusive. Então, é importante observar, então, que esse golpe, então, é um golpe que é dado contra esse movimento de luta que leva às conquistas de direitos sociais no Brasil e, sobretudo, no governo de Lula e de Dilma, que afirma esses direitos, embora com todas as contradições dos governos de Lula e Dilma e com todas as contradições enfrentadas, não só do ponto de vista de governo, de Congresso Nacional, de base social e tudo mais. Eu acho que esse é um debate importante de nós fazermos do ponto de vista da formação social brasileira e a gente ter uma visão de uma panorâmica histórica do ponto de vista das lutas sociais e o que significa da rearticulação dos setores à direita contra essas conquistas sociais. E é importante lembrar e vir à memória que o golpe de 64, uma das justificativas do golpe de 64, vai ser exatamente o discurso de Jango na central do Brasil a favor das reformas de base, a favor das reformas de base, que implicava a reforma agrária, uma série de conquistas reivindicadas pelos movimentos sociais. A segunda questão, que me parece relevante nesse debate, é que nós precisamos aprender um elemento importante desses últimos do ano passado para cá, é a capacidade que teve os movimentos sociais, mesmo aqueles movimentos sociais profundamente críticos do governo Lula e a Dilma, de valorizarem o principal, que eram as conquistas que nós tivemos e a defesa da democracia. Lembro, por exemplo, destaca o papel das universidades. As universidades tinham virado, sobretudo, me lembro aqui no Maranhão, um lugar, muitas vezes, profundamente crítico em relação ao governo Lula e Dilma e, muitas vezes, eu diria até injusto, em relação a uma crítica injusta ao governo Lula e Dilma, porque, muitas vezes, marcado por um certo sectarismo, sem levar em conta os contextos, as correlações de força e as possibilidades. Mas as universidades assumiram uma posição protagonista em defesa dos direitos sociais em defesa da democracia. Mas revelam um problema também grave na sociedade brasileira, uma contradição, que mesmo uma cultura democrática, do ponto de vista de construir, de construir uma cultura democrática ampla no Brasil, nós não conseguimos consolidar uma cultura democrática, porque toda a cultura de ódio que vai ser movida com a ascensão social de outros setores da sociedade vai ser motivo de ódio da casa grande. Basta ver, eu sempre me chamo a atenção do caso dos médicos urbanos, a rejeição aos médicos urbanos não é porque eles eram médicos urbanos, é porque eles tinham cara de pobre, eles tinham cara de negro, eles tinham cara do povo brasileiro, e a elite brasileira se acostumou a sempre ser atendida por um médico branco, bem vestido e bem arrumado. Então, me parece que nesse debate aqui, ele expõe, de fato, um debate, não só de trazer outros setores, de retomar um debate com outros setores, avesso a esse debate, a esse setor da esquerda, mas, ao mesmo tempo, dispõe um outro debate, que é um debate que eu diria que é a direita sem pudor. Exatamente que nesse enfrentamento com o governo Lula e Dilma, os setores da direita perdem um pudor de expor o seu ponto de vista, eu diria, inclusive, o seu ponto de vista mais cruel, porque eu sempre observei um tempo que vocês vão te concordar. Tinha até aquela pessoa que era a favor da escravidão, mas ele não tinha coragem de vir a público defender a escravidão. Ele era a favor da exploração do trabalho infantil, da redução da maioridade penal, mas ele tinha um constrangimento de vir a público, e ele veio a público. E esses grupos se articularam a nível nacional, e se articulam das mais diferentes formas. Então, me parece que uma segunda questão é exatamente uma análise de como é que se tem se dado na sociedade brasileira, os diferentes movimentos sociais, a direita e a esquerda, e as agendas que organizam a mobilização desses diferentes setores. E, muitas vezes, eu diria nem as agendas, as sensações, os sentimentos que mobilizam as pessoas. Porque me parece que quando a gente ouve algumas entrevistas das passeatas contra o governo Dilma, a gente percebia ali mais um jogo de sensação, de ódio, de sentimentos contrários ao outro. Então, quais são as agendas, os sentimentos que estão envolvidos? E, muito mais ainda, e qual o papel que joga nisso as instituições brasileiras, como, no caso, o Poder Judiciário, a mídia e outras instituições. Já que esse não é um golpe tradicional, é um golpe contemporâneo com os modelos próprios das instituições da nossa época. A terceira questão, que me parece importante num debate como esse, eu sempre considero muito estranho um debate que surge no meio do PT, por exemplo, no meio da esquerda. Toda vez quando há uma grande crise, isso eu me lembro desde 82, quando houve a primeira derrota eleitoral do PT, surge o seguinte debate, nós temos que voltar para as bases, nós temos que refundar o PT, nós temos que refundar o PT. então há sempre um discurso da refundação, sempre uma volta para o passado, como se fosse possível a gente reconstruir um passado heróico, grandioso e puro. Me lembra, gente, me lembro muitas vezes daqueles antropólogos atrás do Bom Selvagem, para ver se encontram o cara puro. Então me parece, vamos voltar às bases, então me parece que há um debate equivocado, e equivocado no que se refere a isso. Isso não significa ausência de crítica. eu, por exemplo, sou profundamente crítico em relação à direção do PT, mas o problema não se trata de fundação, se trata de compreender qual foi o partido que nós parimos, nas contradições da história. Porque nós não podemos esquecer que o PT, assim como o MST, assim como a CUT, são resultado de um longo processo de acumulação de luta histórica no Brasil. e o que foi que nós parimos ao final? Nós temos que saber o que nós parimos, porque aquilo que nós parimos precisa se organizar para dar conta dessa nova conjuntura. Se abriu uma nova conjuntura com o impeachment de Dilma, e uma nova conjuntura que impõe novas agendas para a esquerda, impõe à esquerda a capacidade de dialogar com outras forças, impõe que a luta fatricida entre o PT e entre as tendências precisa ser superada pelo debate programático e pela construção programática. Quer dizer, que me parece que senão a gente vai cair num jogo de fantasia, de achar que nós vamos encontrar, vamos voltar ao passado e encontrar a pureza de um partido lá no passado, como se também no passado não fosse marcado pelas suas contradições da época. Então, não se trata de refundação do PT, se trata de avaliarmos o PT nesse momento e do papel que ele joga. por mais que o PT tenha passado por esse enfrentamento todo, outras forças políticas tenham crescido. Por exemplo, acho que todos nós devemos concordar do brilhante papel que joga na disputa ou a bancada do PCdoB no parlamento ou a bancada do PSOL, mas o PT continua sendo o maior partido de esquerda no Brasil e a própria dinâmica da esquerda no Brasil depende também dos movimentos que o PT fizer. depende dos movimentos que o PT fizer. Mas me parece que o desafio do PT, e assim eu diria, uma, é dialogar com as outras forças políticas que tem no país. Precisamos dialogar com as outras forças políticas. Nós não somos, nós não somos, não podemos cair na história do Bento XVI que achava que só tinha salvação dentro da própria igreja católica. Nós temos que ter a capacidade de dialogar, de acordar, de construir, de construir movimento forte com outros partidos de esquerda e partidos democráticos. Para isso, é preciso construir programas e ações concretas. A segunda coisa é que me parece que aí sim nós temos que repactuar nossas relações com os movimentos sociais. Porque, lamentavelmente, dentro de um jogo da institucionalidade, institucionalidade, o PT não tem dado a atenção devida à relação com os movimentos sociais e à capacidade da relação com esses movimentos sociais. Mas, ainda, eu diria, o PT precisa ficar atento às novas dinâmicas da sociedade brasileira que não se expressam pelos movimentos sociais tradicionais. Que não se expressam pelos movimentos sociais tradicionais. E precisa ficar atento a essas novas dinâmicas. Aí sim, aí eu digo que isso é renovação. É de você ter abertura para essas novas possibilidades que a história coloca e se articular com elas. depois, não podemos cair em certas ilusões de achar que a direita surgiu e apareceu de repente. Eu sempre costumo brincar que, no mesmo tempo que surgiu a CUT e o PT, surgiu a Igreja Universal do Reino de Deus. E ela organiza também os pobres e os miseráveis. Os pobres e os miseráveis. O movimento pentecostal, no seu discurso fundamentalista e anticomunista, ela nasce como comitante, se expande nos anos 80, anos 90, nesse período de liberdade que nós conquistamos. Então, essa capacidade nossa de dialogar com os movimentos, de pensar novas estratégias políticas, 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 para esse momento do Brasil, ela é fundamental, porque senão nós iríamos ficar numa posição mística de querer reconstruir o passado sem nos preocuparmos de montar uma estratégia para enfrentar o presente. De enfrentar o presente. Que esse é o nosso desafio. isso não significa olhar para nossos erros e acertos. Nós precisamos olhar para os nossos erros e acertos. Dou um exemplo. É inadmissível que um partido que queira governar um país da dimensão do Brasil, um partido nacional, não consiga ter um sistema de comunicação para falar com as suas bases. Mas temos erros e acertos. Nós temos que avaliar, então, nossos erros e acertos e aprender com eles, mas aprender olhando para frente. Olhando para frente. É mais ou menos como um motorista que ele tem um retrovisor, mas o retrovisor não é para ele ficar preso para o passado, é para ele poder olhar para frente. Então, eu tenho muito receio desse discurso que persiste dentro do PT, que é sempre da gente achar que a gente vai em todo momento de crise refundar o PT, em vez de se preocupar qual é o cenário que nós estamos vivendo, quais são as condições do PT, no que é que nós precisamos mudar e o que é que nós precisamos criar para enfrentar essas conjunturas. Eu diria assim que esse é um aspecto importante. E, por fim, eu diria que um outro debate é que nós não podemos, como partido de esquerda, e se nós desejamos nos manter a margem à esquerda, ficar preso apenas a uma agenda que é a agenda eleitoral. A agenda eleitoral é uma agenda importante da institucionalidade. Nós precisamos manter e ampliar os nossos espaços institucionais, mas nós precisamos também manter e ampliar os nossos espaços de luta social. De luta social. E, nesse sentido, repactuando nossas relações com os movimentos sociais tradicionais, mas percebendo as novas dinâmicas da sociedade brasileira, os novos movimentos que surgem e nos articulando com eles. Ou seja, nós precisamos reaprender, reaprender com esses novos movimentos que surgem. Porque, se nós não fizermos isso, a direita é que vai fazer. E eu me lembro de uma discussão que o Fernando Henrique Cardoso disse, e o Fernando Henrique Cardoso foi criticado por todo mundo e ele tinha razão. Ele disse que o PSDB tinha que olhar para as novas classes médias. As novas classes médias eram os trabalhadores que melhoraram nos governos Lula e Dilma e que se afastaram. E aqui colocam um desafio para nós. Como fazer mudança social? Não se faz mudança social sem fazer disputa política ideológica. Sem fazer disputa política ideológica. E nós achávamos que era possível fazer mudança social sem fazer disputa ideológica. Eu costumo usar uma brincadeira que é dizendo o seguinte, nós somos diferentes de Chávez. Chávez não tinha margem de manobra. Ele tinha que ir por confronto para fazer as mudanças no país dele. A economia brasileira permitiu margem de manobra. Então, nós achávamos que nós podíamos incluir e nós incluímos. Mas nós incluímos sem fazer o debate político ideológico. Sem fazer a disputa política ideológica. Então, me parece que olhar para frente, mas também com essa capacidade de pensar o PT, de pensar os nossos erros e acertos. Não é para ficar com uma velha carpideira lamentando e cada um apontando para o outro quem é o culpado ou tentando encontrar o culpado. É para a gente aprender juntos. Isso é resultado de um processo histórico. E aprendermos juntos para que nós possamos construir novas agendas, novas agendas com novos atores. E o outro, o terceiro aspecto, eu diria, que tem o aspecto da institucionalidade, tem o aspecto da relação da luta social, mas tem o aspecto interno do PT. O princípio salutar do direito de tendência não pode ser o princípio salutar da guerra de todos contra todos. O princípio do direito de tendência é o princípio da liberdade de expressão para que a gente possa demarcar a diferença e encontrar os pontos de convergência. A gente demarca a diferença para encontrar pontos de divergência ou pontos de convergência. Lamentavelmente, nós demarcamos a diferença só para poder encontrar onde nós somos diferentes. Então, ele é um debate inócuo, que não nos leva a nos armar para o futuro e para o presente. Então, eu diria que é uma questão fundamental para que nós possamos pensar o PT nessa nova conjuntura que se abriu, que é uma conjuntura adversa de desmonte dos programas do governo Lula e Dilma, desmonte dos direitos sociais e novos momentos de mobilização social que vão exigir criatividade nossa, criatividade nossa e a nossa capacidade de saber construir pontes com outros setores de esquerda, com outros setores sociais e com outros setores da sociedade. Eu costumo dizer, desde que eu assumi a Secretaria de Direitos Humanos, para finalizar, eu adotei, quando o governador me convidou, eu me lembrei do ensino fundamental dos meus filhos. E aí eu cheguei à seguinte conclusão, no meu caso, se você me referir a uma função institucional, falando só como exemplo, que eu adotei como princípio que eu trabalho para o projeto, na escola fundamental tem um projeto que os alunos têm que fazer, então eu trabalho com um projeto, o que é o projeto? Se eu for discutir trabalho escravo, eu não vou chamar Vale do Rio Doce para sentar comigo, mas se eu for discutir o direito de criança e adolescente, eu vou chamar Vale do Rio Doce, inclusive ela vai doar para o fundo da criança e do adolescente, certo? Então eu acho que para cada luta tem que encontrar os parceiros, certo? Para cada disputa nós temos que saber com quem nós vamos, não podemos achar que nós vamos lutar sozinhos, e acho que a nossa tarefa nesse momento é reconstruir, construir juntos, ampla frentes de luta nos vários espaços, para que nós possamos fazer a disputa política e ideológica no Brasil necessária a retomada de espaço pela esquerda em nosso país. Se é o tema esse, a esquerda vou ver, eu fiquei muito pensando nesse tema aqui, a esquerda vou ver, vocês podem retomar os espaços nossos, e esse é um desafio de longo prazo que nós precisamos enfrentar juntos, com esperança, entusiasmo, o mesmo entusiasmo que nos levou da juventude até aqui. Muito obrigado. Se eu sair no meio do caminho, eu peço muita desculpa aos palestrantes. Bom, vamos fazer alguns registros, nós temos deputado Zé Inácio, vereador honorado, vereador do PT aqui da capital, nós temos, já falamos há pouco, justificamos a ausência do deputado Zé Carlos, que está aqui representado pela Patrícia Carlos, representando a CUT, temos aqui a companheira Júlia Nogueira, que está lá na segunda mesa, o MST, nós temos aqui vários representantes, e aí citamos, além da nossa companheira Inês, o Ulisses Manassas, que é da direção nacional do MST, seja bem-vindo, também representantes da FETAEMA, nome aqui da Ângela, nós saudamos a FETAEMA, a Arcafá, que é a Associação Regional das Casas Familiares, também está aqui presente, pelo Partido dos Trabalhadores, nós temos diversos membros da executiva estadual, companheira Juscelina, que também é da CUT, companheiro Fernando Silva, companheiro Cléber Gomes, Cléber Gomes, deve ter mais alguém aqui, o vice-prefeito de Balsas, companheiro Celso Henrique, queremos saudá-lo, companheiro César Carneiro, do Diretório Estadual, e também de Balsas, e temos aqui também o presidente do Sindicato dos Comerciais de São Luís, o companheiro Miller, além de outros que nós vamos registrar no segundo momento. Então, nós vamos passar agora para o professor Emissada, que, inclusive, ao final da mesa, lançará o livro Brasil que Queremos, o livro está aqui na frente, no hall de entrada, com a companheira Josiane, vamos passar a palavra agora e ouvir o nosso convidado, o professor Emissada. Boa tarde, companheiro, obrigado pelo convite. Numa época de tantos pós-ruins, agora se fala até de pós-verdade, tem coisas que não se chama de mentira, se chama de pós-verdade, mas tem uma coisa boa, primeira vez que eu venho no Maranhão, numa época de pós-Sarney, e é bom, é gostoso. Bom, este ano nós tivemos o término do período político mais importante da nossa história até aqui. Aquele começou em 2003, terminou agora com o golpe. Era o sonho da direita desde que o Lula ganhou, derrubar. Através do impeachment em 2005, eleições em 2006, eleição em 2010, eleição em 2014, perderam todas, os brasileiros preferem um modelo de desenvolvimento econômico de distribuição de renda, eles perderam e vão continuar a perder, ainda mais se o Lula for candidato. Então, procuraram um atalho que foi o golpe. Não precisamos voltar sobre a natureza do golpe, todo mundo tem claro, não é só a forma como ele foi derrubado, a Dilma, que não justificava, como além do mais, o vice-presidente, eleito e reeleito na chapa dela, está aplicando o programa da oposição, derrotado nas urnas, o mesmo programa que já fracassou nos anos 90. Então, foi um período fundamental da nossa história, qualquer debate, ainda mais do PT, o balanço mais importante é o do PT, que foi o principal partido protagonista da história nesse momento, é o partido do Lula, é o partido da Dilma. Então, o balanço do PT tem muito mais importância. Quem tem que fazer autocrítica profunda e radical são aqueles que achavam que nada disso seria possível. Alguns grupos que continuam na outra esquerda diziam, o Lula traiu, o PT traiu, o governo Lula é igual ao do Fernando Henrique, etc., vai fracassar, etc., não foi isso que aconteceu. O Brasil mudou, mudou muito, mudou para melhor, não preciso nem falar disso com vocês no Nordeste. Então, o primeiro balanço que o PT tem que fazer é o balanço do sucesso do modelo vitorioso de 2003. Com todos os percalços que o PT teve ao longo do seu tempo, houve uma coerência extraordinária, prioridade do social. O PT compreendeu que o problema essencial do Brasil é a desigualdade, a exclusão social, a fome, a miséria, e foi aí que o PT atacou. Essa é a chave do sucesso do governo do Lula e da Dilma, prioridade social. O Brasil era o país mais desigual do continente mais desigual. Sempre tinha estado no mapa da fome e tudo mais, se conhece as transformações. Então, a primeira coisa a consignar é o sucesso desse modelo, que não resolveu alguns problemas que arrastaram, aos quais se somaram outros, e se somou a mudança da conjuntura internacional e deu nessa conjuntura que acabou levando ao golpe. Nós fomos atacados pelos nossos méritos, mas derrubados pelos nossos defeitos, pelos erros que nós cometemos. Totalmente de acordo com o secretário, esse papo, vamos voltar para trás, pergunta para o povo brasileiro se ele quer aquele PT puro em que todos nós dormíamos contentes no travesseiro, felizes da vida e de ser absolutamente coerentes com a teoria, mas não ganhávamos nada, ou esse que transformou o Brasil e transformou para melhor. O povo prefere esse, cuja imagem é o Lula. Essa própria transformação do PT está materializada na trajetória do próprio Lula. Então, eu acho que essa história de voltar para trás, primeiro que não existe voltar para trás. O mundo é outro, é diferente, só existe fazer balanço do passado e reivindicar o que a gente quer reivindicar, deixar de lado o que considera que é erro e avançar. Autocrítica não é um fim em si mesmo, autocrítica é para fazer um balanço do que foi feito, incorporar os méritos, substituir, superar os erros e avançar. E o balanço do PT é o mais importante porque continua seu grande protagonista político. O PT não existe com o partido isolado do país, qualquer balanço de um partido é o lugar desse partido no país. Não acredito que nenhum balanço interno do PT vai levar à salvação do PT. Tem que ser um balanço do que é a situação do Brasil, quais as perspectivas do Brasil, qual é o lugar da esquerda e qual é o lugar do PT. Nesse marco, fazer o balanço do que foi o passado. Mas essa história de araquiri, botar a faca no peito, rancor, etc., é bobagem. É voltar para o umbigo, ficar olhando para dentro de si mesmo, em lugar de olhar para a sociedade e discutir o papel do PT na sociedade. O PT pode ter o congresso mais democrático do mundo e sair enfraquecido se não tiver uma perspectiva estratégica de futuro. E eu não estou vendo hoje, nos debates internos, contraposição de interpretações do presente e projeções de futuro. Às vezes, dá a impressão que é um pouco disputa de cargo, sem subestimar muito a disputa dos companheiros, mas a democracia interna não é um fim em si mesmo. O objetivo fundamental é a politização, a discussão das raízes, dos problemas, dos nossos sucessos, dos nossos erros e pensar a superação no futuro. Dado o sucesso que nós tivemos, que foi extraordinário, nós tivemos problemas que não resolvidos lá atrás. Dois muito claramente. Primeiro, na fase atual do capitalismo, na fase neoliberal, o setor econômico fundamental é o capital financeiro. Não são mais os bancos que financiam a produção, o consumo ou a pesquisa. São bancos que vivem do endividamento, vivem da recessão. Endividamento de governo, endividamento de empresas, endividamento de pessoas. No fim do dia, quando falam qual foi o movimento da Bolsa de Valores, não se produziu nenhum bem, nenhum emprego. É compra e venda de papéis. Isso é especulação financeira. Olha os balanços do Itaú e do Bradesco, em plena recessão e retrocesso do Brasil, continuam ganhando cada vez mais. Quando começou a crise internacional do capitalismo em 2008, o Obama falou é preciso salvar os bancos, senão o telhado vai cair na cabeça de todo mundo. Salvaram os bancos. Depois, quem quebraram foram os países abandonados pelos bancos. Quebrou a Grécia, quebrou o Itaú, e os bancos estão cada vez mais ricos, porque eles justamente enriquecem com o endividamento. Quanto mais recessão maior o endividamento, maior os lucros deles. Olha o escândalo dos lucros do Itaú e do Bradesco, que não querem nem dar aumento ao nível da inflação e ainda continuam a mandar embora bancários. O problema econômico principal do Brasil é quebrar a hegemonia do capital financeiro. Ela sobreviveu, é difícil quebrar. A Dilma tentou, no seu primeiro governo, baixar a taxa de juros ao nível internacional, baixar para ordem de 7%. Sofreu uma ofensiva brutal, que ela não segurou, voltou a subir a taxa de juros. Taxa de juros alta é um suicídio para o governo e para o país, porque o empresário vai botar o dinheiro onde ele ganha mais. Ele não vai botar o dinheiro para a produção. O Marx falava que o capital não é feito para produzir, é feito para acumular riqueza. Se ele acumula mais na especulação financeira, na bolsa de valores, ele vai na bolsa de valores. Se a taxa de juros é alta, ele paga menos imposto, e tem liquidez total, não gostar muito, aperta o botãozinho, vai para a bolsa do Japão, ele vai na bolsa de valores. Vocês vão ver nesse livro, queremos, o Ladislau Dalbor faz uma análise e mostra que 15% do produto interno bruto, da riqueza nacional, está na especulação financeira. É uma monstruosidade de dinheiro. É uma quantidade enorme que está girando em falso, porque não produz nada, não gera emprego, não paga frequentemente sonega e tudo mais. Esse é o problema que nós não resolvemos lá atrás, a Dilma tentou resolver, tampouco conseguiu. É difícil resolver a nível nacional. Nós tivemos um momento de muita identidade no Mercosul e não traçamos uma, não construímos um modelo de integração regional que fosse produtivo, que conseguisse quebrar essa hegemonia. Hoje ainda, se a gente não quebrar a hegemonia do capital financeiro, não vai haver retomada do crescimento econômico. Esse governo, menos ainda, porque é o governo dos banqueiros, é o governo que é o contrário, fortalece a hegemonia do capital financeiro. Nós não resolvemos isso. O segundo, basta mencionar a dominação dos meios de comunicação por algumas famílias monopolistas. Não é fácil resolver. Nenhum dos congressos que a gente teve até agora, havia maioria para passar uma lei de democratização dos meios de comunicação. Mesmo na Argentina, onde passaram, o judiciário brecou e não avançou absolutamente nada. Não quer dizer que o governo tenha colocado empenho suficiente. Não, o governo continuou a botar publicidade e gastar dinheiro dos impostos dos trabalhadores para botar publicidade nessa imprensa. Devia ter fortalecido muito mais a mídia alternativa. Mas nós, na mídia alternativa, fazemos guerrilha. O exército regular, aquele que define os grandes temas nacionais, é a mídia monopolista. Quase ninguém lê jornal, mas quem faz rádio e televisão para eles, lê o jornal deles e multiplica as mentiras que o jornal fala por escrito. Então, aquela mentirinha que está no jornal, depois está no rádio, depois está na televisão, depois está no site deles. Então, essa é uma segunda questão muito importante, que não aparecia muito grave pelo sucesso extraordinário do governo Lula. O Lula saiu do governo com mais de 80% de referências negativas nos jornais, na mídia, e com 87% de apoio. Então, parecia que não era um problema tão grave, mas era um momento muito virtuoso, combinavam-se as políticas sociais extraordinárias que foram desenvolvidas, uma situação internacional favorável e um desempenho formidável de um líder incomparável com o meu Lula. Mas esses fatores persistiram e depois terminaram cobrando um preço mais caro. a vitória da Dilma em 2014 foi uma vitória já muito sintomática. Ela fez uma excelente política social, grande parte do Minha Casa Minha Vida é do segundo mandato, embora a economia estivesse estagnada, mas a política social se intensificou. só que mudou a conjuntura internacional, os preços de exportação diminuíram e a direita se reagrupou. Sobretudo a partir do ataque ao capital financeiro, tentando diminuir a taxa de juros, ela passou em bloco a estar contra o governo. Na eleição de 2014, para a primeira vez, todo grande empresariado estava contra o governo, todo, todo. Preferiam qualquer um, a Aécio, Marina, etc. A Dilma em terceiro lugar, sempre. E jogaram o dinheiro na caixinha do Eduardo Cunha. Mas todo empresário estava contra, que é um problema grave, porque o povo brasileiro prefere um modelo de um ente econômico com distribuição de renda. Só que o dinheiro, em grande parte, está na mão dos capitalistas. E se eles se rejeitam, se eles não querem investir, a economia tende a estagnação. Eles preferem fazer especulação financeira. Então, o resultado das eleições de 2014 foi muito significativo. No centro-sul do Brasil, o Aécio teve dois terços dos votos. No segundo turno, o Aécio, um candidato horrível, para não falar coisa pior, teve 51 milhões de votos. Dos quais, cerca de 30 milhões foram de pobres beneficiários de políticas sociais do governo que não compreenderam por que melhoraram sua vida. Nós não conseguimos convencer grande parte dos beneficiários das políticas sociais que a vida deles mudou porque era uma opção política de um governo determinado. Então, nós ganhamos muito pouco porque aqui, na parte de Minas, da Bahia para cima, a Dilma ganhou com 70% ou mais. Porque aqui, a vida mudou tanto, melhorou tanto das pessoas, que os meios de comunicação tiveram um efeito menor. Lá no sul, centro-sul, não. os meios de comunicação convenceram, inclusive, uma parte importante de setores pobres da população, que o problema do Brasil era a corrupção. Que o problema do Brasil era o esforço individual para melhorar de vida e não políticas sociais do governo. Mesmo assim, quando a Dilma ganhou, 74% das pessoas aceitavam que sua vida tinha melhorado de 2003 para frente. Ela teve 50 e poucos, mas muito mais gente. aquilo que era óbvio, perguntar para qualquer pessoa, melhorou ou piorou, todo mundo achava que tinha melhorado. Quando veio a votação do impeachment, do golpe, em abril deste ano, pela campanha brutal da imprensa de tentar convencer que o problema do Brasil é a corrupção e a corrupção estatal e do PT, essa cifra tinha diminuído a metade. Tinha conseguido fazer com que uma parte da população esquecesse que tinha melhorado de vida e voltar para a coisa contemporânea, a corrupção, a culpa da Dilma, etc., diminuiu a metade. Na última pesquisa, dez dias depois da eleição municipal, que a esquerda foi em geral derrotada, campanha em que o Lula continua a crescer e vai continuar a crescer cada vez mais, esse número, 30 e pouco, subiu para 56. Conforme as pessoas passam a perder direitos, elas começam a se dar conta que tinham ganho de direitos por uma opção política. não era por um esforço individual ou porque Deus ajudou, é porque era uma questão política e perdeu e vai subir mais. Esse 56 vai chegar nos 70 e tantos por cento. Então, há uma manipulação brutal da imprensa, mas em algum momento eles se retraem e a realidade concreta se impõe aos olhos das pessoas. As pessoas começam a perceber de novo que tinham melhorado de vida porque foi um governo que implementou políticas, quando esse governo cai, essas políticas tendem a retroceder. Então, isso dá ideia da luta que a gente tem pela frente. Mas, para completar a conjuntura que levou ao erro, esse resultado eleitoral fez a Dilma cometer um erro grave de implementar uma política de ajuste fiscal achando que reconquistaria setores do empresariado. Ela perdeu o apoio popular, porque era uma política antipopular, fazia cair o custo da crise nas costas dos trabalhadores e não ganhou o apoio do outro lado. Ficou fragilizada, isolada, facilitou o isolamento político do governo, ninguém mais queria fazer aliança com o governo fragilizado, vieram as acusações de todo tipo contra ela, erros de coordenação política também, acabaram levando à conjuntura do golpe. Mas é preciso chamar a atenção uma responsabilidade nossa, dos movimentos populares. O que finalmente levou à queda da Dilma e está levando a retrocessos brutais no Brasil, foi a maioria enorme que a direita conseguiu no Congresso. nós não conseguimos eleger um Congresso pelo menos tão ruim quanto os anteriores. Nós deixamos eleger um Congresso horrível. Esse acabou sendo um fator determinante, aquela votação, nós não conseguimos ter um terço na Câmara nem um terço no Senado. E hoje eles estão aprovando quase tudo até aqui, brutais retrocessos, a PEC do teto é brutal, com dois terços ou mais dos votos que eles têm. porque o movimento popular brasileiro não tem tradição de eleger esses representantes do Parlamento. Ou porque o Congresso não é importante, ou porque não se dá bola, ou porque é manipulado. A verdade é que tem um enorme lobby do agronegócio e tem três representantes trabalhadores rurais, só. Enorme lobby da educação privada. Cadê a bancada da educação pública no Congresso? Enorme lobby dos planos privados de saúde. Cadê a bancada de saúde pública para defender o SUS, para defender o mais médio e assim por diante? Cadê a bancada de bancários, de metalúrgicos, de mulheres, de negros, de jovens? Agora é menos difícil eleger porque não tem financiamento privado. Mas nos congressos anteriores não era tão ruim quanto esse. Então, esse é um erro nosso, político. Dois erros são nossos. Nós não conseguimos ajudar uma parte importante da população beneficiária de políticas sociais a entender as razões da sua melhoria. e, segundo, nós permitimos que elegessem um congresso tão ruim. As bancadas de esquerda perderam vários parlamentares e, frequentemente, os melhores parlamentares não eram eleitos. Então, piorou em quantidade e piorou em qualidade. E está aí um congresso. Nós queremos democratizar o Estado, faz parte da democratização do Estado, eleger bancada de parâmetros. Só quando o congresso for a cara da sociedade, nós vamos poder fazer passar leis de outro tipo. Nós estamos agora entregues, até, pelo menos a próxima eleição, a um congresso que tem maioria de direita, até a medida provisória de educação, que é monstruosa, tem a cara do Alexandre Frota, essa lei está sendo aprovada. Ainda assim, mesmo essa lei, na Câmara, repuseram filosofia e sociologia, por pressão da sociedade, por mobilização dos estudantes, pressão dos professores. Mas mesmo essa está sendo aprovada até agora. Na votação do Senado, dessa PEC monstruosa, que retira os recursos de políticas sociais que estavam consignados na Constituição e compromete por 20 anos o futuro do Brasil em política social, só não congela o pagamento de juros da dívida que vai para os bancos, esse projeto teve 16 votos, só 16 senadores votaram contra ele. Só 16. Ainda assim, teria dado para derrotá-los se os senadores do PSB e do PDT não tivessem votado com a PEC e do MAC. Eles faltam poucos votos, eles tiveram quatro votos a mais, porque muita gente se ausentou. Quer dizer, a pressão popular, a pressão social começa a ter efeitos também na base deles, começa a pensar o futuro, a eleição de 2018 vai se reelejando, então quase que tem ele ter dado para derrotar. Felizmente, agora o PDT diz que vai expulsar os que votaram, mas os senadores do PDT votaram a favor do golpe, todos, e agora votaram pela PEC. Se não tivessem votado três, mais um socialista teríamos derrotado, seria uma derrota estrondosa, não só porque a gente brecava, mas era uma derrota política, numa hora que o governo está super fragilizado, se fortaleceu um pouquinho porque mostra para o empresariado, olha, eu consigo fazer o que eu quero, mostra para os bancos, mas é um congresso que tem uma maioria, a gente viu aquele domingo vergonhoso, aquela votação, aquele striptease do que é o congresso, como é que nós deixamos eleger esse congresso que está aí? nós tivemos só 16 senadores com a gente, quem que a gente votou para o Senado? Para a gente ter só 16 votos no total de 61, 62, votar contra a PEC, que é monstruosa, que congela o futuro do Brasil durante 20 anos, os próximos eleitos vão ter que ter dois terços no Congresso para revocar essa lei, e está tudo subordinado ao crescimento da economia e eles ao mesmo tempo implementam a recessão. Então, há erros nossos graves, nós temos que repensar. Os movimentos sociais têm que pensar e eleger os seus representantes. Os partidos de esquerda têm que criar espaços específicos para quem não precisa entrar com toda a disciplina, pode ser candidato independente na lista do PT. O Partido Comunista Italiano tinha isso, o cara não precisava seguir todo o programa e a disciplina do partido, mas podia se candidatar com candidato independente. Espaços para que o cara não fique no dilema. Se eu for ser parlamentar, eu vou ter que entrar para um partido político ter uma opção. É um problema dele, pode entrar ou não entrar. Mas nós precisamos de muitos eleitores, bancadas inteiras de professores, de profissionais da saúde, de jovens negros que são vítimas do maior escândalo do Brasil, que é o massacre dos jovens negros feitos pela polícia em nosso nome. Nós pagamos essa polícia e quase que dizemos para ela eliminem esses jovens que são vítimas da violência e a imprensa monta a ideia que eles são os agentes da violência. E esse congresso reacionário está querendo baixar a idade de imputabilidade penal para 16 anos. Quer dizer, um jovem que comete um crime de 16,5 vai para a penitenciária e está acabada a vida dele. Bom, tudo isso aconteceu com esse congresso que está aí e nós temos uma parada dura pela frente. O Brasil é o país mais importante da América Latina porque essa virada conservadora está em disputa ainda. Não é como a Argentina. Na Argentina, o Macri ganhou as eleições com todo o fracasso da política econômica dele, parecida com a nossa aqui, ele tem 51% de apoio. Ele ganhou a eleição. Ele tem manipulação, tem a mídia a favor dele, acusações ao peronismo, etc. Então é uma situação diferente da do Macri. Aqui nós temos um governo que subiu pelo golpe, extremamente fragilizado, sem legitimidade, só tem compromisso com o ajuste fiscal. Pergunto para o governador aqui do Estado, a reunião com o Meirelles é um diálogo de surdos. O Meirelles fala meu único compromisso é com o ajuste fiscal. Quer dizer, não vai ter crescimento econômico, não vai ter agenda positiva, nada. O governo não vai ser popular. E os governadores falam nosso compromisso é com a população. Ah, virem-se vocês. E o governo está empurrando o ajuste para baixo. Essas dificuldades que o Dino está enfrentando, preventivamente ou não, é porque eles estão fazendo o ajuste lá em cima e estão empurrando isso para baixo. E os endividamentos dos Estados vão se multiplicando. O 13º, em alguns poucos Estados, está garantido. Em outros Estados, é contra o Papai Noel. Então, no Rio de Janeiro, eu trabalho na universidade, pelo segundo mês seguido, o salário está sendo pago em sete parcelas. imagina o cara que precisa pagar o aluguel, não sei o que lá, recebe R$ 120,00, depois R$ 150,00, depois vai embora, assim, pagando a farmácia, aí não tem. É um negócio maluco pagar em sete. E o 13º já está programado para ser pago no próximo, deste ano, entre janeiro e maio do ano que vem. Vai diluindo tudo. Bom, em todo caso, é um governo que não tem popularidade nenhuma, não vai ter, todos os índices econômicos são negativos, e ele tem um movimento popular que era para ter sido derrotado, desmoralizado, dividido, e não é isso que acontece. O movimento popular está reagindo de maneira muito positiva, só que nós estamos muito isolados da massa da população. O problema da esquerda não é que ela está desunida, não está desunida, não. Está unida, com as diferenças internas. O problema que junta toda a esquerda é que nós estamos separados hoje dos sentimentos populares. As eleições municipais, acho que aqui também foi, a maioria dos votos foram para abstenção, nulo e branco. E nos bairros populares. Quer dizer, não chegou para grande parte da população a campanha eleitoral, ou o desinteresse da política, a desmoralização da política, está chegando a eles. O único instrumento que nós temos de ruptura do isolamento da esquerda hoje é a popularidade do Lula. Não o Lula pessoa, o Lula líder político que personificou um projeto que deu absolutamente certo. Então, é quem tem, quem fala e chega. Mas, por exemplo, a grande massa popular do Nordeste, que é quem garantiu essas eleições, as quatro vitórias eleitorais, principalmente, não está organizada pelos momentos populares. Os beneficiários do Minha Casa Minha Vida não estão organizados como o tal, menos ainda do Bolsa Família e do microcrédito. quer dizer, há dois movimentos sociais novos, muito significativos. Um é o MTST, que está organizando o tema habitacional, que é fundamental. E o outro é o levante popular da juventude, que está organizando a juventude de origem popular, que, em geral, não estava organizada ainda, está meio ligado ao MST. Mas, em geral, grande parte dos beneficiários das políticas sociais não estão organizados e, às vezes, não são conscientes da sua melhoria de condições. Um dado dramático para nós é que o governo Lula aumentou entre 20% e 22%, governo Lula e Dilma, 22%, os empregos formais com carteira assinada, dos quais só 5% se sindicalizou. Os caras beneficiaram dessas políticas, não tomaram consciência da importância do sindicato, ou não chegou a eles, ou não deram importância, ou se deixou levar por propaganda negativa. Da mesma maneira, a política de cotas mudou a composição social de grande parte das universidades brasileiras. E o movimento estudantil não refletiu isso, nem a UNE, nada disso. Um contingente novo de origem popular, fundamental, que significa uma virada importante na composição social e étnica das universidades, os movimentos sociais não refletiram isso. Nós temos uma responsabilidade dura pela frente. A vantagem de um governo extremamente antipopular é que cada medida dele tira direitos das pessoas. Então, a nossa maior tarefa hoje é convencer a massa da população que é afetada por as políticas o que significa esse governo, por que é preciso derrubá-lo, por que é preciso lutar por eleições diretas, por que foi dado o golpe, eles são as vítimas principais do golpe e assim por diante. Não é possível a gente ter uma massa de trabalhadores novos que se incorporaram à Caixa Econômica, que se transformou no segundo maior banco do Brasil, grande parte da gente nova incorporada está a favor do golpe. Jovens, jovens bancários. Ou na própria universidade pública, nas próprias escolas que os estudantes têm tomado, eu tive várias delas no Paraná, uma parte dos professores estão contra o estudo. O professor de escola pública, secundária, não entende o espírito do ensino público em contraposição ao ensino privado, ao ensino mercantil, ao ensino pago, necessidade democratizada, participação do estudante. E assim passa em vários lugares, que não é admissível que aconteça em universidade pública ter setores conservadores. Não é que nós vamos expulsá-los, não, convencê-los da natureza pública. Público, como diz uma campanha, se é público para todos. O público é para a cidadania, é para os direitos. O que eles querem é transformar tudo em mercadoria. Deixar de ser direito para ser mercadoria, a educação ser mercadoria, que você compra no mercado, a saúde, e assim por diante. O Mais Médicos que você conhece muito bem é um exemplo pedagógico extraordinário, extraordinário. Não é que os cubanos sejam necessariamente melhores médicos brasileiros, eles são melhores cidadãos. Eles sabem que o médico é para cuidar do sofrimento das pessoas e não para fazer a melhor universidade do Brasil, que são universidades públicas, depois abrir consultório para atender filho de madame em bairro rico. Olha onde é que estão as doenças no Brasil, olha onde é que estão os médicos formados para universidades públicas. se formam gratuitamente, são pagos pelo salário do trabalhador que paga impostos, cujo filho nem chega à universidade, os caras se formam, não tem nem compromisso com o SUS. Alguns beneficiários dos médicos cubanos falaram coisas que diziam dar vergonha, falaram assim, quando vinham aqueles médicos, para comparar, eles falaram, estes médicos olham para a gente, os outros não olhavam para eles, esses médicos tocam na gente, aqueles caras chegavam e não tocavam no paciente, quando chegavam lá. E aquela declaração, que acho que, não sei quem foi que fez aqui no Nordeste, uma jornalista ou reacionária, que falou, isso que é, as médicas cubanas parecem empregadas domésticas, que é o maior elogio que se pode fazer a Cuba. pessoa que aqui no Brasil seria empregada doméstica, lá pode perfeitamente ser médico e ser ótimo médico, muito melhor que os médicos brancos que tratam filhinho de madame. Agora, não pode a Universidade Pública continuar a formar médicos para atender filho de madame, gastando dinheiro, dando o melhor curso de seis anos e não ter nem uma contrapartida. Quer ganhar dinheiro com medicina? Vai fazer a Universidade Privada, meu filho. Deixa a Universidade Pública para quem vai atender a massa da população. Médica para atender o sofrimento das pessoas. Médico não é para ganhar dinheiro fazendo plástica para a mulherzinha rica por aí viver 120 anos com a cara toda repuxada. Não é isso. Deixa o cara... Vai se formar nos Estados Unidos, vai se formar na Universidade Privada. Nós temos cotas na Universidade Pública, mas a medicina é mais difícil. Nós estamos fazendo isso na UERES, porque o menino tem que ficar seis anos no curso, o dia inteiro, os livros são caros. Está começando, mas tem que ter uma atitude mais drástica. Tem que fazer um debate interno nas nossas universidades sobre o que significa ser público. O público é para todos. O privado é para alguns. O que eles querem? Eles querem shopping center, que a sociedade são uma espécie de shopping center, só para quem tem dinheiro para consumir. Nós queremos cidadãos, que todo mundo tenha direito, tenha direito igual e assim por diante. Então, nós temos vários exemplos importantes. A própria mídia provisória de educação é tão violenta, tão brutal, não queriam nem discutir no Congresso. Pode ser que eles sejam derrotados ali. são instrumentos para ajudar as pessoas a entenderem o significado das coisas. E assim cada uma. A lei da previdência. Então, perigosamente, eu tive um debate em um economista neoliberal, o cara já preparou o clima. Ele falou, olha, escuta, as mulheres vivem mais do que os homens. Então, se preparem. Daqui a pouquinho, vamos dizer que a mulher tem que se aposentar mais tarde, porque é que ela vive mais tempo. Então, acabando já com o fato que a mulher é quem tem duas ou três jornadas. É quem dá luz, quem fica a dar luz, amamenta e tal. Já estão querendo colocar a aposentadoria no mesmo nível de idade. E um nível mais alto do que a média de vida de muita gente no Brasil. Daqui a pouquinho o cara morre e a viúva vai ter que pagar para o Estado porque o cara não acabou a jornada, o tempo para se aposentar. A mesma coisa de direitos dos trabalhadores. Terceirização e tudo mais. Hoje apareceu o dado na Argentina, já voltou atrás tudo que os governos desse século tinham melhorado. Quer dizer, já 54% dos trabalhadores argentinos não têm mais carteira de trabalho assinada. Sabe o que é? Não pode sindicalizar, não tem garantia nenhuma, não tem 13º, não tem licença maternidade, nada. Não pode apelar para a justiça. Terceirização é isso, é precarização. Eles falam que é informalização, flexibilização, palavras bonitas, mas é precarização, trabalhar sem carteira de trabalho. Nós temos que convencer a massa da população da natureza desse governo. Esse governo pode perfeitamente ser derrotado. Não sei qual é a via, não sei qual é a via, mas ele pode ser derrotado e começar a criar uma barreira de resistência, começar a influenciar até a base parlamentar deles para que ele não consiga aprovar, com essa tranquilidade que tem aprovado, coisas tão monstruosas como é isso que vem aí. A prova, a PEC do teto do lugar, ah, mas não adianta nada se não houver a reforma da Previdência, não adianta nada se não houver a reforma do Código do Trabalho. Teve um empresário lá de São Paulo, da Fiesp, que falou que uma hora de trabalho para o trabalhador é demais. Esse canalha, almoça na Vida Paulista, gasta duas horas e meia de almoço, paga não sei quanto, e diz que o trabalhador pode, com uma mão, pegar o sanduíche e com a outra mexer na máquina. Eles querem melhorar a produtividade, não melhorar a tecnologia, a organização, querem super explorar o trabalhador. Quer dizer, uma hora de trabalho, depois de ter uma jornada dura, um transporte horrível, etc., é demais para eles, para o sanduíche dos outros. Então, eles vêm com coisa muito pesada para sermos trabalhadores também. Nós temos que mobilizar. Esses dois anos são de disputa no Brasil, não está resolvida a questão democrática no Brasil. Não está claro o que vai acontecer. Eles podem ganhar, mas podem perder. Eles vão querer tirar o Lula da jogada, mas não é porque eles queiram, tem que combinar com a torcida do Flamengo. Não é assim que um candidato mais popular da história do país possa ser tirado da jogada do dia para a noite da maneira que eles bem entendam. Então, tudo está em disputa no Brasil hoje. Não está nada desse jeito. Eles têm a vantagem de ter o governo, ter a maioria no parlamento, ter o silêncio criminoso do judiciário, e ter um meio de comunicação que já estão meio fraquejando. Eles estavam muito unidos na hora de tirar o PT. Agora já tem dificuldade. Sabem que é um governo profundamente... hoje aparece a pesquisa do Ibope, 74% não acredita no Temer. Não chega nem a dizer quantos acreditam. Muitos devem ser não sei. Outro... Um blogueiro do Globo, o Noblar, fez a pesquisa seguinte. O Temer está à beira do abismo. Você, um, empurraria 61% dos leitores do cara do Globo, diziam que sim. 12% diriam que não. 26% ou 27% diziam que ficavam olhando. Ficavam olhando e ele caía. Então, mesmo a imprensa não tem mais muito argumento para defender. O pânico que eles têm é a eleição direta, porque eles perdem. Mas como é que eles vão blindar isso? Porque esse governo reacionário só pode ter repressão, por um lado, manipulação da mídia e processo eleitoral falsificado. Começam a falar essa maluquice de parlamentarismo. O Fernando Henrique teve uma crise de sinceridade outro dia, porque até ele, às vezes, tem crise de sinceridade, e falou que esse Congresso com 200 parlamentares acusados de corrupção não pode escolher um presidente da República. Porque no papel parece que é bonitinho. O Temer fica até 2 de janeiro, depois ele sai, aí parlamentarismo, aquela canalha toda vai dividir entre si a decisão de quem vai ser o presidente do Brasil. Agora, esse Congresso, aquele Congresso daquele domingo de abril, acho que é mais vergonhoso do que o 7 a 1 da Alemanha, era aquele negócio lá. A gente não consegue ver aquilo de novo, não consegue ver de novo o videotape do 7 a 1 da Alemanha, porque era uma coisa, aquele é o striptease do que é o parlamento brasileiro. Esses caras vão eleger o presidente do Brasil por dois anos. Quer dizer, não sei se vão ter legitimidade para fazer uma operação dessa. Além do mais, é perigoso, ele os divide, tentar uma operação, ele tirar um e colocar outro. Então, pode ser que a gente tenha dois anos de extrema instabilidade política, crise social, mobilização popular formidável. Não, temos que construir de novo a alternativa. A esquerda pode perfeitamente voltar a dirigir o Brasil. Pensar na eleição em 2018 não é pensar na eleição, é pensar na reconstrução de uma alternativa de esquerda, de uma plataforma, de um projeto, de uma estratégia, reivindicações, incorporações de tudo aquilo que a esquerda até agora incorporou, legalização do aborto, legalização das drogas leves, toda uma série de reivindicações importantes que até agora não entraram, libertária, tem que ser incorporada pela esquerda, para trazer esses jovens definitivamente para a luta, porque eles estão construindo o Brasil, no fundo, para eles. Então, nós temos dois anos de disputa formidável. Esse livro que eu trouxe, eu organizei como voltar a pensar o futuro do país. O Leonardo Bosch fala que tipo de utopia, o Dalmo Dallari que tipo de Estado, o Beluso que tipo de política econômica, Marlena Schaui, que tipo de política cultural, e assim por diante. Vocês não precisam comprar o livro, aliás, ninguém está obrigado a nada, porque o livro está integralmente em acesso livre na internet. Conhecimento público tem que ser gratuito para todo mundo. Então, depois eu dou o e-mail, onde a gente tem, não precisa comprar, pode abrir lá e ler, e imprimir se quiser. Agora, quem quiser ler, o livro está aí. Como eu estava dizendo, eu estou de agosto, agora eu, vindo ao Maranhão, eu estou completando circulação por 23 estados dos 27 estados do Brasil. Levando o livro, debatendo, polemizando, etc. Porque acho que é uma coisa que todo mundo deve ajudar a fazer. Pela internet, pelo debate pessoal, pelo trabalho de base, nas escolas, nas empresas, na rua, etc. Voltar a politizar o Brasil. Voltar a discutir o país que a gente quer, a sociedade que a gente quer, o tipo de sistema eleitoral que a gente quer, o tipo de educação, o tipo de saúde, que a gente precisa, o que a gente quer. Então, muito obrigado por ter me convidado e por eu poder trazer o livro também para vocês. Está bom? Obrigado. Bom, antes de chamarmos a nossa próxima expositora, nós vamos fazer mais alguns registros e também avisar e também avisar que nós teremos uma segunda mesa com a representação dos movimentos sociais, também o professor Saulo Pinto, da UFMA, portanto, nós daremos sequência. Registrando aqui a presença dos representantes da Coneru, que é a Associação Nacional de Comunidades Quilombolas, José Eduardo e Ana Lúcia estão aqui presentes, representando a Comissão Justiça e Paz, Cecília Amin, Helena Barros Hilli, nossa ex-deputada estadual, e também a Alzira Oliveira. Vamos passar agora para a professora, nossa amiga, querida, professora Ilse Gomes, que é do Departamento de Sociologia e Antropologia da Universidade Federal do Maranhão. Bem, boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. A minha exposição aqui vai ser a partir de artigos que eu tenho escrito e tenho feito a exposição em congressos e eventos científicos. E também a partir da minha militância política, que é tanto que tem origem no PT, mas atualmente não estou mais no PT. E agradeço também por estar na companhia, Francisco Gonçalves já saiu, e também do Sada, que foi meu professor no mestrado em Políticas Públicas, e da minha querida Berenice, amiga de coração. Então, a minha exposição, eu parto do seguinte pressuposto. E, a partir do olhar da política, o pressuposto que eu adoto é de que a crise que vivemos hoje tem sua origem na crise estrutural do capital, que muitos autores localizam no início dessa crise na década de 70, e que, apesar das inúmeras tentativas de resolução dessa crise, ela tem se agravado a cada dia. E é claro que essa crise, ela incide diretamente na democracia e na capacidade dos Estados de implementar políticas públicas e em constituir todos os indivíduos enquanto cidadãos. A partir desses pressupostos, eu organizei a minha exposição em três eixos fundamentais, que seriam os problemas estruturais da democracia burguesa, a intervenção das esquerdas nessa democracia e quais o desafio que nós temos hoje à esquerda para esse cenário. É claro que todos nós falamos de democracia. No entanto, a democracia burguesa foi glorificada no Ocidente como consequência do liberalismo, criando-se o mito da identificação de democracia com o livre mercado. Essa ideologia da democracia, esse discurso, ele penetrou nas esquerdas e nos diversos movimentos. De modo que a cada momento que se fala de democracia, dificilmente a gente faz a diferença de que democracia estamos vivendo. E quando a gente se volta para a democracia burguesa, a gente observa que a cada momento de grande mobilização dos trabalhadores, maior a repressão e autoritarismo nesses estados chamados democráticos. É por esse motivo que eu estou trazendo aqui também para a minha reflexão as contribuições de Marx quando alertava no 18 Brumário, que muitos conhecem, e que dizia que em cada, dependendo da conjuntura política e dependendo da organização dos trabalhadores, a burguesia não tem pudores em romper com os preceitos democráticos e passar por cima das regras do jogo, que são os princípios da democracia burguesa. E aí eu faço uma citação, abro aspas, de Marx quando diz no 18 Brumário que assim, desde que a palavra liberdade seja respeitada e apenas a sua efetivação seja proibida pelas vias legais, é claro, a existência constitucional da liberdade mantém-se integral, intacta, embora a sua existência real seja totalmente sufocada. essa situação ela tem se repetido ao longo da história, principalmente em aprofundamentos de crise do capital e principalmente quando essa crise avança por uma crise política. É claro que as crises elas têm várias dimensões, tem a dimensão econômica, política, ideológica e tem diversas contradições. a combinação dos fatores dessa crise é que a gente vai ver a gravidade ou o aspecto estrutural dessa crise. É claro que uma crise econômica nem sempre leva a uma crise política. Do mesmo jeito que uma crise política não significa necessariamente se está questionando as estruturas da reprodução capitalista. Então, na década de 70 e 80, a crise econômica que passou o sistema capitalista criou as condições para a hegemonia do neoliberalismo no mundo e a implementação das suas respectivas políticas sociais. E cada crise o Estado é responsabilizado como fator desencadeador desta crise. É por isso que a cada crise você tem novos projetos de reforma do Estado, novos projetos no caso do Brasil de reforma da Constituição Federal. Então, o neoliberalismo se tornou hegemônico no mundo inteiro e mirou as suas armas diretamente para os sindicatos e para os movimentos sociais. E, nessa intenção de atacar os sindicatos e os movimentos sociais, do ponto de vista ideológico, por exemplo, cunhou, no seio da classe trabalhadora, a ideologia do empreendedorismo e a ideia da falta de alternativa ao neoliberalismo. Convenceu os trabalhadores e, infelizmente, a diretoria dos sindicatos de que, ao invés de combater o neoliberalismo, se devia se tornar parceiro desse neoliberalismo. E que a melhoria das condições de vida dependeria do esforço e da cooperação de cada um. as empresas investiram em grandes reuniões com os trabalhadores e solidificaram essa ideia de que os interesses das empresas eram também os interesses dos trabalhadores. Do ponto de vista político, muitas das diretorias dos sindicatos se tornaram cada vez mais pragmáticas e se tornaram parceiras de programas de qualificação profissional como condição para a inserção do trabalhador no mercado. com esse processo os sindicatos perderam a sua capacidade de intervenção e de elaboração de políticas de combate ao neoliberalismo. Infelizmente se tornaram cada vez mais burocráticos e corporativistas. Por outro lado os sindicatos também se voltaram para o judiciário como mediador do conflito capital-trabalho. vitoriosos em sua meta de enfraquecer os sindicatos ou a classe dominante não têm encontrado portanto dificuldade em aprovar as suas reformas econômicas e sociais. A hegemonia do neoliberalismo trouxe consigo a reorganização dos movimentos de direita e de extrema direita altamente antidemocráticos e confeições fascistas que todos nós conhecemos e com isso a ideologia do ódio as bandeiras de emancipação da classe trabalhadora que se alimenta a cada nova crise do sistema de reprodução do capital. Com isso as classes dominantes para efetivar o neoliberalismo elas necessitam de um lado um Estado extremamente repressor e por outro lado movimentos sindicatos e movimentos sociais destruídos ou então cooptados para a ideologia neoliberal. Dando um pulo nesse processo por exemplo em 1980 ou 2008 que foi a gente pode considerar a mais recente crise do capital a situação de exploração do trabalhador é claro que ela se identifica se intensifica então os trabalhadores reagem a esse aumento de precarização do trabalho e do desemprego com uma resistência antineoliberal que atinge e que se expande por todo o mundo. No Brasil a crise de 2008 alcançou o governo do Partido dos Trabalhadores principalmente no último mandato de Lula mas foi sentida com maior intensidade no primeiro mandato da Dilma. a resposta a essa crise Lula investiu no papel do Estado para garantir o desenvolvimento econômico e evitar o desemprego principalmente através da redução dos impostos dos setores estratégicos da economia como o setor automobilístico eletrodoméstico e a construção civil. No caso da Dilma ela não se afastou do padrão de intervenção do governo Lula mas claro que ela encontrou uma conjuntura muito mais adversa do período de Lula de modo que encontrou mais dificuldade de manter o equilíbrio dos interesses presentes naquele momento entre as diversas frações da burguesia e os setores populares que constituíam a ampla base dos governos do PT. É claro que nesse cenário de tensão quem mais se destaca pela ofensiva contra os governos do PT são os setores da extrema direita que se encontra tanto e se encontra guarita no PMDB e no PSDB que é a base parlamentar que garantiu a campanha pelo impeachment da Dilma e essa campanha teve o ares de legalidade e legitimidade constitucional uma vez que foi amparada pelo judiciário. É por isso que a gente quando pensa no golpe a gente não pode esquecer os protagonistas desse golpe e aí os protagonistas desse golpe estão tanto no judiciário no Ministério Público na Polícia Federal quanto no Congresso e na grande mídia. Ora por que nós tivemos uma situação desse tipo? Para compreender inclusive pensar nos projetos futuros a gente precisa entender a formação social brasileira infelizmente pouco a gente pensa quais são as bases da nossa formação social e aí eu trago também um estudioso importante para a sociologia e para a ciência política que é o Florestan Fernandes que no seu estudo sobre a formação social brasileira já mostrou o quanto é autoritária e conservadora à burguesia brasileira e ela é conservadora e autoritária por quê? Porque foi justamente o processo de aliança com os setores estrangeiros os setores fazendeiros que garantiu que o caráter conservador e autoritário das oligarquias se mantivesse na política brasileira nós todos os estados brasileiros inclusive o maranhão sabe como é que funciona e como são os instrumentos das oligarquias então esse padrão de hegemonia burguesa é que confere à democracia brasileira o caráter extremamente restrito e autoritário parece uma contradição mas a gente não pode deixar de ver que a nossa democracia ela tem uma série de medidas e de instrumentos autoritários que não foram superados e nem bloqueados apesar do processo de redemocratização com a nova república a outra questão é que a gente não pode também ficar achando que a presença da direita hoje na sua condição ofensiva seja uma novidade na política brasileira a novidade que a gente encontra hoje é o fato da extrema direita estar na ofensiva se a gente for pensar na longa vida republicana brasileira a gente vai encontrar vários momentos em que essa direita foi para as ruas para defender a sua pauta conservadora basta ver por exemplo se a gente for ver os estudos do observatório das elites políticas da Universidade Federal do Paraná lá tem um gráfico que mostra que no caso da nova república o período em que a direita mais atingiu força no congresso nacional foi em 1990 justamente na época do e logo depois estudou Fernando Henrique Cardoso e ela o período que ela menos teve força foi em 2006 e a partir daí ela cresce novamente e hoje ela está basicamente no mesmo patamar de 1990 e do período da ditadura militar por isso que a gente deve compreender que a presença da direita da disputa da direita da sua pauta conservadora e por outro lado o fato de estar disputando com a esquerda o imaginário e a narrativa sobre o que seja essa democracia e o que seja um país democrático nós estamos nessa disputa continuamente no plano partidário por exemplo essa direita pode até mudar de figurino e a gente vê como que os partidos vão mudando de siga a cada a cada momento e como que a própria o próprio é um é um absurdo você ter um partido como um DEM chamar partido democrático né quando a origem deste partido vem justamente dos setores mais autoritários da sociedade brasileira então a hegemonia da fração conservadora da classe dominante nos aparelhos de Estado ela só vai sofrer arranhões em 2002 com a eleição de Lula a presidência da república mas foi sustentado com uma política de aliança tão ampla que essa própria direita estava dentro dessa dessa base né então se no plano de uma disputa a presidente a ampla aliança foi importante para garantir a vitória e a governabilidade no plano político partidário e ideológico essa aliança não contribuiu para a politização das políticas de governo e dos movimentos sociais então paralelo ao crescimento da direita temos a queda da votação dos partidos de esquerda então nas últimas eleições de 2016 todos os partidos da esquerda perderam então o espaço deixado pelo PT foi ocupado pela direita não existe espaço vazio na política então se a esquerda ela diminui a sua força automaticamente é ocupado pela direita então no campo da esquerda a relação partido governo e movimentos sociais sempre foi muito complexa nessa relação geralmente o elo mais fraco é a organização dos movimentos sociais o partido ao chegar ao governo mobiliza todo o seu aparato partidário para dar sustentação ao governo então recruta da direção dos movimentos sociais seus melhores quadros e de uma certa forma provoca um desfalque nesses movimentos e na maioria das vezes tem grande dificuldade de renovar a sua direção no tripé partido movimento e parlamento as dinâmicas são bem diferentes tem temporalidades diversas e nesse tripé partido movimento e parlamento quem tende a dominar a demonizar a dinâmica partidária é o parlamento de modo que a democracia burguesa que valoriza a estrutura parlamentar ela é também no partido mesmo de esquerda é valorizado muito mais a dinâmica parlamentar do que a dinâmica dos movimentos sociais e a intervenção dos movimentos sociais e aí o que que se faz não se discute os limites dessa democracia se tem um fetiche em relação ao estado em relação à democracia burguesa em relação à estrutura de separação entre os poderes executivo legislativo e judiciário nesse fetiche se valoriza e se prioriza o processo da disputa eleitoral e por conta disso submete a vida partidária ao calendário eleitoral e a dinâmica parlamentar institucional de modo que os partidos vão ficando também cada vez mais burocratizados e afastados das massas esse processo provoca uma falta expectativa de que os conflitos sociais serão todos resolvidos pela esfera parlamentar ou pelo judiciário não se questiona o caráter classista do parlamento burguês e do judiciário não se não se observa também trazendo o Marx novamente de que tanto o parlamento quanto o executivo quanto o judiciário constitui espaço de disputa de interesse de classe então é muito complicado se jogar todas as fichas apenas numa disputa eleitoral então as esquerdas no Brasil e especialmente o PT foram abandonando ao longo do tempo a perspectiva revolucionária anticapitalista e adotando a democracia burguesa como um horizonte máximo de luta se contentaram com a democracia como um conjunto de regras para eleger um corpo governante sem considerar os condicionamentos sociais e econômicos ao mesmo tempo em que se prioriza a temática da governabilidade e da eficácia administrativa tudo em nome da governabilidade tudo em nome de garantir apenas a dinâmica parlamentar e vai se abandonando ao longo do tempo os movimentos sociais ou então foram seduzidos pelo discurso da autonomia da sociedade civil e empreenderam um processo de organização das organizações não governamentais e que se tornaram chamados agentes da democracia é por isso que aí eu também recordo aqui um grande intelectual do Eder Sade por exemplo quando dizia que os movimentos entraram em cena na década de 80 e eu digo na minha tese que os movimentos saíram de cena na década de 90 e entraram em cena as ONGs ora essa postura que muitos intelectuais e lideranças dos movimentos sociais assumiram enfraqueceram qualquer disputa de poder anticapitalista de modo que a teoria e a ideologia do fim das classes e dos fins dos conflitos conseguiu penetrar nos movimentos e nas massas hoje poucos intelectuais fazem uma avaliação da crise política considerando as classes sociais e as frações e as frações de classe e aqui eu trago a contribuição de um autor que eu gosto muito e que eu concordo com ele que é da Armando Boito da Universidade de Campinas e que faz uma referência sobre a situação de crise que nós vivemos hoje que diz que a situação de crise institucional ela representa a disputa entre as diversas frações de classe principalmente a disputa interna das frações da classe burguesa e que ele faz uma exposição que mostra que o judiciário o ministério público e a polícia federal por exemplo representam os interesses da alta classe média e que se encontra afinada ideologicamente com o PSDB e que essa esse grupo social essa fração da classe de classe foi a base do golpe contra Dilma por outro lado o executivo e os setores majoritários do congresso nacional representam a força dirigente do golpe e representam os interesses da burguesia associada ao capital imperialista norte-americano portanto este conflito que nós chamamos e que tem na sua expressão máxima o golpe ele tem uma série múltiplas dimensões tem a dimensão do capital trabalho em que as frações da burguesia se unificaram para impor os retrocessos dos direitos políticos e sociais dos trabalhadores e ao mesmo tempo que reforçaram o aparelho repressor que se moderniza a cada novas intervenções dos trabalhadores é por esse motivo que podemos dizer que vivemos em uma situação de estado de exceção o ministério público hoje por exemplo é um absurdo proibido que as universidades façam manifestações fora teme prendendo artistas porque fazem manifestação fora teme expulsando cientistas do país abusando da autoridade e agora impondo ao próprio congresso que se aprove as medidas anti-corrupção na dimensão dos conflitos internos da burguesia as frações de classe disputam a hegemonia no interior do aparelho de estado de modo a garantir que as políticas neoliberais sejam aplicadas de modo agressivo esta fração da burguesia aliada ao imperialismo norte-americano impõe uma derrota à fração da burguesia interna que estava aliada ao PT e aí eu recorro novamente a Marx quando afirmava que não podemos ter a ilusão da independência entre os poderes executivo legislativo judiciário a independência entre os poderes é uma ficção na verdade representa espaços diferentes espaços de disputa de poder político que é o que nós estamos vendo atualmente um golpe que foi dado no espaço parlamentar com a cumplicidade do judiciário e que teve como garota propaganda a Globo tendo tudo isso numa chamada legalidade e claro uma vez concluído o golpe o impeachment esse golpe se aprofunda e avança sobre os direitos dos trabalhadores é por isso que a gente vê a situação que a gente hoje com a repressão aos movimentos que foram para as ruas contra a PEC 55 nós estamos numa situação que a ofensiva é da classe dominante na sua fração extrema direita então é por isso que novamente recorro aqui a Max quando dizia que o poder executivo do estado moderno não passa de um comitê para gerenciar os assuntos comuns de toda a burguesia nada mais atual do que a situação que nós estamos vivendo as grandes empresas do setor educacional por exemplo disputam e condenam a educação pública os planos de saúde contam a saúde pública as empresas estrangeiras contam a Petrobras e as empresas das previdências privadas promotoras da reforma da presidência então a esquerda está na defensiva não podemos esquecer disso e sem projeto político e não acredito não penso não vejo nesse momento que haja uma unidade da esquerda há uma necessidade de unidade mas não uma unidade concreta a esquerda foi derrotada nas ruas e nas urnas nas ruas porque a gente não conseguiu mobilizar as massas suficientemente para garantir impor uma derrota aos projetos quatro votos foi quase mas não foi fomos derrotados por quê? porque não havia unidade não havia força os sindicatos não estavam presentes nessas mobilizações a mobilização foi essencialmente do setor educacional portanto a gente não pode cometer os mesmos erros não podemos voltar ao passado mas também não podemos cometer os mesmos erros pensar que tudo se resolve em 2018 é mais um erro é muito importante termos mudar o congresso nacional é muito importante sem dúvida hoje a maior liderança é Lula mas não podemos jogar todas as nossas fichas novamente numa disputa eleitoral e negligenciar a intervenção dos movimentos sociais e principalmente fazer uma avaliação das diretorias dos sindicatos que queiramos ou não estão completamente desmobilizados então nós não podemos alimentar o fetichismo das estruturas do Estado burguês é necessário hoje cada vez mais que a gente aprofunde um estudo sobre essas mudanças que o Brasil viveu nesses últimos anos somente assim podemos saber como vamos recuperar nossa capacidade de intervenção as classes trabalhadoras estão desarmadas foram iludidas por um discurso de que era possível conciliar os interesses de classe a defesa da democracia sem dúvida é muito importante mas também é importante saber os limites estruturais da democracia representativa de caráter burguês a história da formação social brasileira tem muitos exemplos de desrespeito das classes dominantes das instituições democráticas e aí eu trago também novamente outro autor que eu gosto muito que é Gramsci quando diz que o Estado burguês atua tanto através da força quanto através do consentimento ativo da população então nos momentos de crise usa-se predominantemente a força que busca legitimidade nos discursos como combate à corrupção ou à violência para criminalizar as lutas sociais o caráter de classe do Estado burguês impõe limites às lutas populares principalmente a participação dos seus representantes em dinâmicas e nas instâncias de liberação não podemos passar para a população de que o Estado é neutro basta lembrar do uso do aparelho repressor contra as manifestações e movimentos sociais então já caminhando para a conclusão eu vejo que nós temos muitos desafios né e que a esquerda precisa enfrentar esses desafios para que possa superar a ofensiva ideológica e política e econômica que a direita nos impõe e aí eu defini aqui alguns pontos que eu acho extremamente importante para que haja um debate de discussão sobre o desafio da esquerda o primeiro a construção de um projeto unificado de intervenção política e um projeto de nação para o Brasil é extremamente necessário criar instrumentos mais eficientes de disputa ideológica e a comunicação é fundamental principalmente a comunicação de massa nós não conseguimos enfrentar o processo de discussão sobre a democratização dos meios de comunicação tampouco construir instrumentos amplos de comunicação não é à toa que se disputa a maioria das oligarquias ou das oligarquias regionais tem sob controle os meios de comunicação é extremamente retomar as bandeiras de enfrentamento anticapitalista rever nossa prática política que tem reforçado a ilusão de que é possível convencer pelo menos uma parte da burguesia a apoiar as políticas de interesse dos trabalhadores ter uma prática classista esse é outro desafio compreender que o partido político deve ser um instrumento de uma ampla reforma ética e moral como dizia Gramsci novamente precisamos aprender a escutar os trabalhadores estamos falando para nós mesmos basta ver este auditório ampliar nosso discurso que até o momento não está atingindo as massas temos como desafio ampliar a crença de que é importante e possível superar o capitalismo e retomar a bandeira do socialismo e eu terminaria também com outro autor que eu gosto muito que é Laine sem teoria revolucionária não há movimento revolucionário mas essa teoria somente assume sua forma correta quando estritamente ligada ao movimento real das classes trabalhadoras então essa é a minha contribuição espero ter contribuído para a gente pensar um pouco os rumos dessa esquerda que eu não acho que tem que esquerda vou ver eu acho que ela tem que avançar bom nós vamos agora para para a parte do debate mas antes registrar aqui a presença da nossa companheira Maria Adriana que é presidente da CUT a CUT é nossa parceira nesse evento parceira também da junto com a fundação Perseu Abramo em vários ciclos de debate nós esperamos que esse seja o primeiro de uma série não apenas de debates mas de outras ações conjuntas então nós vamos para a dinâmica aqui do debate lembrando que em seguida nós vamos fazer após o debate a segunda mesa eu vou fazer aqui já a leitura sobre a segunda mesa que é que ela tem como tema o Brasil que queremos além do professor emissada nós contaremos com a presença também do professor Saulo Pinto da UFMA que já está aqui conosco o representante do MST que é o Ulisses Manassas e também a Júlia Nogueira da CUT e todos já estão aqui conosco vamos fazer então o momento do debate estamos abertos para esses momentos para contribuição e pedimos as pessoas que se identifiquem e dirijam as questões e contribuições está aberto nós não vamos estender muito o debate isso porque na sequência nós temos uma outra mesa mas vamos sentir aqui do auditório para ver como é que a gente conduz essas inscrições então está escrito aqui deputados a Inácio a Patrícia também e a Ângela da FETAEMA e nós vamos já para esse bloco de três inscritos deputados a Inácio já já vamos nos posicionando aqui lembrando que esse debate está sendo transmitido ao vivo pelo site da Fundação Perseu Abramo e aí nós não vamos limitar mas sabemos que aí nós temos costumamos trabalhar com de três a cinco minutos obrigado boa tarde a todos e a todas tentarei ser bem breve primeiro cumprimentar a mesa na pessoa da nossa companheira Berenice que representa a direção nacional do partido ao partido também dos trabalhadores do estado na pessoa do Monteiro que está contribuindo com a organização do evento e da CUT na pessoa da Adriana tem três questões que eu queria colocar mas antes disso lhe parabenizar ainda por esse vigor não só vigor físico mas intelectual por estar andando aí já 23 estados você tinha relatado anteriormente que já essa aqui já soma são 60 palestras de agosto para cá fazendo debate sobretudo dessa conjuntura difícil que nós estamos vivendo você está de parabéns eu queria fazer aqui alguns tratar de alguns pontos rapidamente um deles é a questão da relação dos partidos de esquerda com os movimentos sociais isso aí é consenso de todos nós acho todos nós entendemos que isso inclusive tem que ser aprofundado mas nós temos que entender que para determinadas causas tanto o partido político como o movimento social ele ocupa papel diferente é tanto que nós os movimentos sociais construíram principalmente do ano passado para cá para o enfrentamento do golpe em defesa da democracia as frentes né frente Brasil popular frente Brasil sem medo em que os grandes protagonistas foram os movimentos sociais é importante e foram muito importantes mas hoje já se discute a importância de se ter organizado no Brasil frente de esquerda que aí é importante também que se debate eu coloco isso para vocês analisar até que até onde pode se chegar essa frente de esquerda somente uma frente de partido que são reconhecidamente de esquerda ou podemos avançar para partido de esquerda e partido até de centro centro-esquerda para fazer uma grande frente para enfrentar essa conjuntura então eu acho que são dois momentos importantes tanto a organização das frentes via o movimento sociais como por parte dos partidos de esquerda outra questão levantada que eu vou tentar ser bem sucinto nesse item é com relação ao ajuste fiscal o ajuste fiscal foi iniciado na época ainda da Dilma sinalizado o ajuste que tinha o Levi como presidente do Banco Central e hoje nós temos o Meirelles que se observa que não tem muita diferença da política que tinha sido sinalizado pelo Levi só que no caso do Meirelles ela foi ela foi mais aprofundada porque ela foi assumida de forma bem veemente ou seja quando se discutia e o PT discutia isso e os partidos de esquerda que tinha que se fazer o ajuste mas taxando grandes fortunas o lucro dos bancos e o governo não optou por esse caminho ainda chegou a fazer algo que eu acho que é muito importante que foi a política da repatriação que isso chegou agora aos estados e aos municípios mas como não sendo uma ação iniciada pelo nosso governo eu acho que isso deve ser aprofundado até porque foram 500 bilhões repatriados quando se tem dados que esses valores chegam a 500 bilhões ou seja não foi nem praticamente 10% do que foi repatriado e acho que essa política não será dada continuidade no governo Temer por último a questão nós fizemos já dialogando com o movimento sindical tanto na sua fala como da professora Ilse houve uma concessão ou conciliação de classe na linha do que a professora colocou é como nós tivéssemos feito uma conciliação de classe no meu entendimento e na linha que o professor coloca houve uma concessão de classe nessa relação governo com o movimento sindical principalmente representado pela CUD também a questão a direita ocupou o espaço da esquerda dialogando aqui com a professora Dias eu muito embora nós eu reconheço que os partidos de esquerda e o PT como principalmente o PT teve uma grande derrota eleitoral mas acho que a direita não ocupou o espaço da esquerda no ponto de vista eleitoral até porque mesmo nos grandes centros onde nós perdemos houve uma grande abstenção e muito voto nulo no caso de São Paulo perdemos mas teve em torno de 40% de eleitores que não não optaram ou pelo projeto do PT que foi derrotado ou pelo projeto PSDB que foi vitorioso assim no Rio de Janeiro assim em várias cidades nas principais capitais do estado ou seja no Brasil afora houve uma abstenção e um número muito grande de voto nulo ou seja não foi o nosso projeto é isso que eu quero dizer o nosso projeto que foi derrotado nas urnas nós não tivemos o êxito que poderíamos ter fruto de uma série de questões inclusive principalmente da criminalização que o PT passa mas eu discordo dessa análise por último para concluir essa questão eu acho que não cabe mais agora por causa do tempo já estou concluindo chegando aos 3 minutos e a tratar da questão da democracia que no caso do PT que eu acho que é o socialismo democrático aí não dá para trabalhar nessa linha que a professora Ius coloca do enfrentamento do capitalismo mas eu não poderia concluir colocando uma questão que eu acho importante para esse momento que é o que está sendo o debate sobre o golpe dentro do golpe diante da rejeição altíssima do Temer que foi sinalizado aqui há uma discussão que isso já está chegando à sociedade brasileira a população no geral além do congresso já está fazendo esse debate de que o Temer está em vias de renunciar de cair está se anunciando o golpe dentro do golpe que é possibilidade de se ter eleição indireta no congresso quando na verdade nós temos que sair às ruas partidos de esquerda os movimentos sociais é pedindo a eleição direta queria que vocês fizessem essa análise e por último para concluir de vez eu sou daqueles que acredita que já vem defendendo é que não se trata só da questão de fazer o olhar da análise do conjuntura e pensar para frente pensando somente na questão eleitoral mas nós enquanto partido político de esquerda nosso norte é a disputa eleitoral e sou daqueles que defendem que o Lula não só deve ser candidato a presidente mas ele tem que antecipar a sua pré-candidatura a presidente ainda no início de 2017 para fazer o enfrentamento porque quem está na casa dos 30% de intenção de voto com tendência de aumentar não se pode ficar a mais do processo político acho que ele não só tem que ser candidato como ele tem que antecipar o lançamento da sua pré-candidatura para inclusive blindar a sua candidatura blindar o PT e enfrentar a direita desculpe se eu ultrapassei o tempo mas era muita coisa para debater obrigado boa tarde companheiras e companheiros quero cumprimentar a mesa dizer boas-vindas ao professor seja bem-vindo a São Luís ao Maranhão em nome do deputado Zé Carlos eu quero justificar a ausência dele aqui quem conhece o deputado sabe o quanto ele é rigoroso com compromissos e com horários e ele já tinha um compromisso pré-agendado com bastante antecedência o nosso chefe de gabinete que é o Henrique que também é dirigente estadual está resolvendo uma demanda urgente do mandato e infelizmente também não pôde estar aqui eu tenho duas perguntas à mesa ao professor a primeira eu fiz recentemente ao Tico Santa Cruz um debate promovido pela Secretaria de Direitos Humanos só que eu acho que o senhor tem mais bagagem de esquerda para responder com todo respeito ao Tico que tem feito um papel importantíssimo de contraponto nas suas redes sociais que é o seguinte quando o PT assumiu o governo em 2003 nós pegamos um país extremamente desigual o neoliberalismo ditando tudo déficit habitacional imenso desigualdade social imensa e nós eu não tenho dúvida e eu falo aquilo que o professor Márcio Postman sempre fala também eu não tenho dúvida de que o que salvou o Brasil foi a política foi a nossa política a política adotada pelo PT só que recentemente a gente tem vivido um fenômeno de negação da política e a gente viu isso nessas últimas eleições esse fenômeno gerando coisas como por exemplo o Dória ganhando em São Paulo com o discurso não sou político sou um gestor sou um empresário ou aquele cara de Minas ganhando a eleição com o discurso odeio partidos políticos só estou filiado em um porque eu precisava me candidatar então eu queria saber do senhor professor aqui o senhor atribui essa negação da política que está tão forte hoje no nosso país e que é tão nociva e a segunda pergunta é o seguinte o senhor falou que na sua fala que as esquerdas do Brasil dialogam elas não estão desunidas mas que elas só não conseguem dialogar com as grandes massas mas eu acho o seguinte a direita brasileira é muito mais unida que a esquerda lá na direita tem de tudo tem saudosos da ditadura tem crentes fundamentalistas tem grandes empresários tem a grande mídia tem de tudo e eles são muito unidinhos eles podem discordar em A, B e C mas se eles concordam em D eles se juntam e ficam fortes diferentemente da nossa esquerda que pode concordar em A, B e C mas se discorda em D é cada um para um lado e um apontamento de dedo então eu quero saber se essa minha visão está equivocada se realmente essa esquerda gasta muito cartucho apontando o dedo internamente ao invés de fazer a luta para fora é isso obrigada boa tarde então eu sou a Ângela sou diretora da federação sou petista há 14 anos 18 anos de idade petaema Federação dos Trabalhadores e Agricultoras e Agricultoras Familiares saudação à missa da pessoa do EMI na verdade assim eu fiquei inquieta quando a professora Ilze disse que a gente não tem projeto então não tinha como deixar de falar a gente tem projeto e o movimento sindical por mais fragilizado que esteja foi as ruas na defesa da presidenta Dilma principalmente as centrais a CUT e a CTB o que está precisando realmente é a gente fazer essa sensibilização de base nós não estamos conseguindo formar militantes como formávamos antigamente nós temos dirigentes dirigentes que muitas vezes são corporativistas mas a gente precisa trabalhar essa militância e os partidos infelizmente de esquerda basicamente ali na sua cúpula não tem conseguido atingir os seus associados seus filiados que isso tem sido um problema o partido dos trabalhadores ele tem um número muito grande de filiados mas até que ponto nossos filiados estão sendo formados estão sendo sensibilizados pelo momento estão vindo pela sigla por momento pela conveniência de ser partidos na hora da legenda e muitas vezes a gente sabe que não tem o perfil de militância dentro da nossa esquerda então a gente precisa realmente traçar um caminho para onde nós queremos ir e a gente está aqui num momento onde diz ciclo de debates né democracia envolver né esquerda envolver aí a gente vem para a esquerda envolver mas quem que a gente está envolvendo com quem nós estamos dialogando quem nós estamos mobilizando porque no momento desse que a gente está fazendo um debate como esse no momento conjuntural que nós estamos passando a gente está com essa auditória onde basicamente estão os militantes realmente que estão no dia a dia aonde nós estamos errando temos que trazer esses momentos também como reflexão para a gente para a gente analisar o que está lá fora mas também analisar de dentro não nos batendo como a gente costuma ver nos nossos grupos do PT né que é um batendo no outro mas trazer reflexão de fortalecimento trazendo nossos companheiros de outros partidos principalmente o PCdoB que tem dado um braço muito forte nesse momento difícil que nós estamos passando as nossas centrais por mais que seja um momento nosso a gente precisa envolver realmente que esse momento de unidade nesse momento de unidade nós estamos acabando de sair da nossa plenária estadual da Contag e nós temos feito várias reflexões e diante do momento que nós estamos passando não tem como a gente ficar isolado então assim até convidar as entidades e os movimentos aqui presentes os partidos para que a gente possa ter um momento de debate de articulação que nós estamos marcando para o dia 19 trazendo todos os secretários de agricultura e vice-prefeito prefeitos e vereadores eleitos que estão mais ligados a nossa causa para nos ajudar a fazer a defesa com os deputados federais e os senadores que estão lá em Brasília então quanto mais a gente puder articular buscar mobilizar trazer uma unidade porque não adianta só a gente ficar dentro do nosso partido a gente precisa buscar forças para que a gente possa realmente lutar pelos nossos direitos que estão sendo tirados a cada dia e a gente pode ir para a rua mas o que é o que eles estão fazendo estão mudando tudo sozinhos dentro da Câmara e dentro do Senado se a gente não se articular aqui por fora vamos chegar a 2017 e em 2018 a gente não vai mudar tudo nós temos que traçar estratégia agora que já foi um erro e aí eu gostaria de falar aqui com a Emi para que ele desse o olhar dele diante de toda essa conjuntura que nós estamos passando que está de 2014 para cá os resultados os resultados das eleições municipais demonstrou como se nós não estivéssemos vendo o que é a nossa realidade porque nós coligamos com o PSDB nós coligamos com o DEM nós coligamos com o PMDB e aí a gente fica aqui chorando querendo ou não quem está lá em cima e mudando tudo são os partidos e aí nesse momento que a gente está aqui fazendo debate o povo vai para a rua e nós coligamos com os partidos que estão tirando o nosso direito como é que você faz a sua análise diante do resultado eleitoral que nós tivemos nesse ano de 2016 Obrigada Alô Nós temos só mais dois inscritos então nós vamos fazer esse bloco com cinco para em seguida nós irmos para as considerações da mesa e lembrando aqui que nós temos representando o PT o Diretório Municipal de São Luís a companheira Silvana está aqui presente da Executiva Estadual também tem o companheiro Nonato Chocolate então vamos aqui o companheiro Bernardo Felipe e depois o Bruno Cacau Boa tarde professor a minha pergunta tem a ver com uma colocação que o senhor fez ainda há pouco aqui que o partido diante do sucesso do governo Lula e dos altos índices de popularidade com os quais ele deixou o seu segundo mandato teve uma atitude de de certa forma menosprezar a importância da comunicação e a necessidade de encontrarmos canais de comunicação de massa que pudessem ter influência também eu queria colocar em relação ao sistema político será que o partido também não continuou tendo uma visão pouco relegando a segundo plano a necessidade de uma reforma política que é se construísse esse sistema político que nós temos né e que nos leva a ter uma atitude que me parece não entender o momento político que a gente está vivendo porque eu vejo dentro do partido o debate parece colocar como objetivo o que nós seremos quais as candidaturas que nós teremos qual é o espaço que nós teremos em 2018 sendo que nós temos 2017 pela frente ou seja nós podemos não ter 2018 se nós não ganharmos 2017 então a minha pergunta aqui tentando organizar as ideias é será que o PT não está não colocou em segundo plano a necessidade de enfrentar esse debate sobre o sistema político a organização dos partidos e das coligações etc e continua raciocinando do mesmo jeito no momento pré-crise valorizando as mesmas coisas que valorizavam antes e tomando uma atitude quase assim autista eu digo porque a gente definiu no meio de uma situação como essa a gente está com uma agenda para um processo interno que vai desembocar lá em março em que o foco da discussão a meu ver hoje não é efetivamente ter uma estratégia de ação para dar um rumo para a maioria dessa população que está atônita vendo seus direitos irem pelo ralo minha questão é essa antes do Bruno Cacau eu quero pedir desculpa porque eu não fiz o registro no momento anterior do companheiro coqueiro que é o nosso secretário estadual de formação mais do que um colaborador é também um organizador aqui conosco e das atividades aqui da formação também a companheira Fran Francinete Torres do Vale que veio lá do interior somente para esse debate assim como alguns outros aqui e o companheiro Paulinho Serra também do diretório municipal vamos então ao Bruno Cacau e em seguida a gente vai passar para as considerações desta mesa para podermos iniciar a segunda mesa Boa tarde a todas e todos eu me chamo Bruno Cacau membro da juventude do PT Maranhão e eu pedi a palavra para rapidamente relatar a minha análise acerca do que eu acompanhei nas ocupações em todo o Brasil em especial aqui no Maranhão aqui na minha cidade São Luís e o que eu tenho visto professor é que o avanço do conservadorismo o avanço da ultradireita das pessoas que defendem ideais reacionários tem sido muito grande sobretudo nas instituições de ensino o que eu acompanhei ali no IFMA Monte Castelo que foi onde eu fiz o meu ensino médio é que muitos alunos hoje eles estão alunos que ainda nem tem 16 15 anos mas que já declaram apoio a políticos como Jair Bolsonaro Bolsonaro e eles não tem medo de declarar esse apoio a um sujeito tão asqueroso politicamente falando como Jair Bolsonaro eles não tem embora não façam ideia medo de dizer que são de direita que são reacionários que são contra por exemplo os relacionamentos homoafetivos são contra as políticas voltadas para negros e negros e enquanto nós estivemos travando debates dentro da instituição debates de gênero sobre a importância da mulher na sociedade sobre o papel da mulher o empoderamento da mulher o empoderamento dos negros e negros eles têm aparecido nesses espaços para debater não só debater mas apresentar contra propostas que vão de encontro aos direitos fundamentais das ditas minorias sociais e o que a gente vê é que isso tem avançado em todo o Brasil e eu pude acompanhar pessoalmente isso aqui no nosso estado através das ocupações então isso preocupa muito nós que somos de esquerda que pautamos as políticas públicas voltadas sobretudo para os mais pobres para a classe trabalhadora para a classe estudantil então isso nos preocupa muito e nós precisamos refletir precisamos fazer uma uma profunda reflexão acerca de onde surgiu isso porque isso avança e como nós vamos parar isso como nós vamos bater de frente contra isso porque nós temos legado a esquerda tem um legado os governos Lula e Dilma tem um legado que garantiu inclusão social que garantiu que mais jovens inclusive esses jovens que hoje bradam contra contra nós contra a esquerda contra o PT eles são frutos são frutos de uma política criada por nós então nós precisamos fazer com que isso chegue até os ouvidos desses jovens mas como fazer de que maneira a gente pode se aproximar então eu quero trazer essa reflexão porque eu tenho uma uma opinião pessoal em relação a isso mas eu queria ouvir quem tem experiência quem conhece melhor que eu e eu acompanho muito o professor M. Sada no Twitter e vejo que ele tem uma experiência vasta acerca disso não só o professor mas como os demais meios da mesa então eu queria trazer essa reflexão sobre esse avanço do conservadorismo no nosso país sobretudo nas escolas nos espaços que debatem educação que debatem gênero que debatem políticas para negros enfim era essa a contribuição obrigado vamos então as considerações da mesa começamos primeiro com o professor M. Sada e em seguida com o professor Aís são muitas questões selecionei alguns temas eu acho que a questão do tipo de aliança tipo de frente não se define por si mesmo eu acho que o mais importante eu redefinir um projeto nacional para o Brasil a partir disso pensar que tipo de aliança que tipo de força a gente vai chegar não se parte vamos somar somar da esquerda hoje é pouquíssimo nós temos que romper o nosso isolamento como é que se rompe? formulando um projeto para o país mostrando que o país tem um potencial extraordinário muito maior do que esse governo está fazendo que está se reduzindo que é possível retomar o desenvolvimento distribuir renda controlar a inflação aprender do que nós fizemos no passado e formular um projeto de país um projeto de nação claro que vai desembocar na eleição hoje a via insurrecional é inviável militarizou nós somos massacrados então não podemos subestimar isso agora não com uma eleição por inserção de voto definir a pré-candidatura do Lula hoje que eu acho que é a decisão tomada em grande parte do setor da esquerda o Stedri já falou o Bolo já falou é começar a preparar esse projeto nacional exatamente não é só lançar a candidatura para garantir o processo democrático a democracia está em risco no Brasil mas é começar a elaborar o projeto começar a dialogar e o dialogar não é só entre nós na esquerda é falar o Brasil do futuro pode ser assim assim e assim com tal modelo econômico tal estrutura financeira do sistema bancário tal sistema tributário etc acho que tem que ser isso aliança até onde vai a aliança vai depender dos setores que adiram a isso a genialidade do Lula foi ter trazido esses setores que hoje foram para a direita para o nosso projeto é sempre necessário aliança não existe classe contra classe nem processo revolucionário se faz sem alianças e aliança não é PT PCdoB isso é nós com nós aliança é com outros setores que a gente ganha e traz para cá nós trouxemos aqueles setores para apoiar a prioridade social uma política externa soberana o resgato do papel do Estado tudo o que a gente fez trouxe esses setores para cá quando nós perdemos desequilibraram para o outro lado então aliança absolutamente indispensável aliança é conciliação de classe é claro agora o fundamental é quem tem a hegemonia na aliança é sempre uma classe com outros setores de classe isso em qualquer lugar Revolução Cubana Venezuela em qualquer lugar é aliança com outro setor de classe precisa ver quem tem a hegemonia nisso eu pode ser que eu tenha até responsabilidade já que fui professor e companheira eu não gosto muito de textos com muitas citações teóricas eu adoro o Gramsci adoro o Marx adoro o Lenin etc agora a teoria tem que ser instrumento para a compreensão da realidade a teoria é linda e a realidade não é nós não podemos ficar com a teoria contra a realidade nós não podemos dar as costas para a realidade nós temos que por exemplo a companheira falou as mobilizações tiveram setores educacionais companheira as mulheres saíram maciçamente os jovens são maciçamente movimentos negros e periferia torcida de futebol vamos valorizar os setores sociais não é verdade que saiu pouca gente tudo junto ainda é pouco e não é pouco porque era pouca gente é porque nós não tivemos solução política desembocar em solução política não fomos capaz de eleger um congresso majoritariamente esquerda não vamos subestimar isso podemos colocar 100 milhões de pessoas na rua se não tiver um desembocar numa alternativa política nós vamos se cansar e voltar para casa eu acho que as mobilizações desses meses todos foram formidáveis pensando que nós tínhamos perdido a rua recuperamos a rua e agora as mulheres e os jovens foram protagonistas fundamentais não é só setor educacional não vamos olhar para a realidade também vamos só ficar com a teoria senão a gente perde a capacidade de compreensão da realidade que não é bonita é misturado e montando em coisas heterodoxas mas nós temos que a teoria é instrumento para a compreensão na realidade eu acho que isso tem que ser temos que utilizar dessa maneira a teoria a questão do golpe dentro do golpe pode ser uma estratégia dele está desenhada institucionalmente é um risco grave qualquer especulação não é segura manter o Temer é muito frágil uma operação de marginalizar um setor do PMDB em função de outro também é de risco não dá para pensar muito bem nossa linha é luta por eleição direta porque é uma maneira não só de resgatar o direito do povo eleger os seus governantes como denunciar reiteradamente a falta de legitimidade desse governo que está aí não a reforma política certamente foi um tema que foi deixado de lado eu acho que no final do seu mandato o Lula começou a valorizar muita questão de comunicação houve um seminário geral se elaborou um projeto depois do governo da Dima que se abandonou o tema da democratização como tema como tema central agora a reforma do sistema político não foi não foi levada a sério suficientemente e é necessário indispensável hoje fazer a reforma dos partidos os partidos vão ter que vai ter que haver um patamar mínimo para os partidos terem os direitos que tem não pode para preservar o pluralismo de alguns partidos de esquerda permitir que existam 35 partidos e negociem comerciem com os partidos pequenos vão ter que se associar fazer federações para ter um patamar de necessidades básicas não é possível deixar absolutamente aberto esse sistema não é a única questão mas certamente é uma questão que hoje em dia se abre partidos para negociar simplesmente para fazer negócios eu acho que a questão do partido e do movimento eu acho que a questão principal não é a relação do partido hoje é muito saudável a relação do partido e dos movimentos o partido não deve ter um milhão e quinhentas mil pessoas os movimentos sociais é que devem organizar o conjunto da massa hoje as relações são muito boas muito saudáveis a relação mais difícil entre governo e partidos e movimentos sociais quer dizer quando a esquerda está no governo como é que elas como é que os movimentos sociais se relacionam ao governo e o governo com os movimentos sociais as posições do PT foram em geral muito corretas o governo é que cometeu erros de não assimilar essas posições muitas vezes são erros se fala o PT mas na verdade foi o governo do PT mas as posições do PT com o partido em geral foram posições em geral corretas acho que não dá para falar acho que a Dilma cometeu erros e ajudou a criar um clima de que o problema principal do país era cortar recursos do Estado então isso ajudou a criar um clima depois favoreceu mas hoje não há nenhum consenso a favor do ajuste não favoreceu nada ao contrário é um rechaço uma rejeição popular generalizada ao ajuste até porque não tem nenhuma dimensão popular nenhuma agenda positiva eu acho que esse é um elemento de fragilidade atual do governo eu acho que é preferível o jovem defendendo o Bolsonaro dar para discutir com ele do que os jovens absolutamente alienados não é que eu goste que ele defenda o Bolsonaro pelo menos eles chegam a política e vão discutir vão debater pior é o cara absolutamente alienado não tem nada a ver com política política não interessa vai fazer outra coisa etc aí o distancia da realidade concreta é triste ver jovem defendendo o Bolsonaro mas talvez jamais triste jovem diante de um país que está um dilema do futuro para eles ver jovens que não estão nem interessados nas coisas que estão aí é preferível debater com eles polemizar com eles e tudo mais é duro eu sei eu fui a várias escolas do Paraná é duro ver setores jovens de direita mas não são majoritários não são majoritários eu acho que a questão da formação política é fundamental foi abandonada é essencial mas uma formação política vinculada à prática o melhor exemplo de formação política que a gente tem é a Escola Nacional Florestan Fernandes do MST é uma formação teórica ligada a uma prática social e política concreta então não é uma coisa teórica especulativa acho que é é o modelo mais avançado que a gente tem eu não acho que os sindicatos estão fragilizados porque a dinâmica geral é de fragmentação do trabalho a maioria esmagadora dos trabalhadores hoje tendem a estar no setor terceirizado setores informais em geral em escala mundial tem havido isso o setor formal propriamente é cada vez mais minoritário relativamente é difícil o sindicato organizar quem não está na relação salarial tradicional mas neste momento é o momento dos sindicatos se fortalecerem as pessoas vão perceber que vão perdendo o direito se não lutarem se não se organizarem então acho que é um momento importante de aumento da da sindicalização eu acho que era essas questões eu acho que no Brasil e na América Latina a alternativa a esses governos Kirchner Hugo Chaves Evo Morales Rafael Correia Frente Amplo Lula esteve sempre à direita a outra esquerda não construiu nada absolutamente nada é palavróio é radicalização verbal mas não apareceu nenhuma infelizmente infelizmente a alternativa está à direita não à esquerda quando esses governos se encontram é a direita que se fortalece então ainda o mais avançado é o kirchnerismo na Argentina é o PT no Brasil é o chavismo na Venezuela é o Evo Morales e o MAS na Bolívia é a Aliança País Rafael Correia acho que são os setores mais avançados é daí que pode sair a superação a superação dessa crise é isso que eu tinha a falar Bom, professora Ilse com as suas considerações finais a respeito das questões Bem, eu acho que uma das questões importantes para a gente poder fazer intervenção na realidade é conhecer a realidade Então, a minha primeira questão é para o Zé Inácio Eu estou aqui com uma matéria do Congresso em Foco que mostra que o PT perdeu O PT perdeu 60% do número de prefeituras Perdeu 94% do número de municípios com mais de 60 mil eleituras O PT perdeu 85% da população governada O PT perdeu 68% do notar de votos recebidos Então, o PT perdeu A esquerda também perdeu o resto Por quê? Porque se também for observar os votos do PCdoB também perdeu O PSOL ganhou pouco Então, a gente precisa compreender que a esquerda nesse momento perdeu E avaliar por que perdeu É claro que as condições do aumento do conservadorismo na sociedade brasileira tem uma série de elementos que tem desde, por exemplo desde a década de 80 que nós vivemos sobre uma ideologia neoliberal do empreendedorismo As igrejas neopentecostais fundamentalistas realimentam essa ideologia As universidades realimentam essa ideologia A escola realimenta essa ideologia E os grandes meios de comunicação realimentam essa ideologia Não é à toa que o projeto Escola Sem Partido embora é um absurdo que a gente possa falar mas tem seu apelo tem penetração também nas escolas e nas universidades Então, precisamos saber que a nossa sociedade ela se tornou mais conservadora É muito importante conhecer a realidade E para conhecer a realidade nós precisamos de uma teoria que entenda a realidade Ninguém conhece a realidade a partir do nada Temos que ter que saber qual é a teoria que nos orienta a conhecer essa realidade Daí porque eu trouxe as citações aqui porque é essa teoria que me orienta a estudar e analisar essa realidade A outra questão é em relação à unidade das esquerdas É claro como o próprio professor Sader falou precisamos saber que além de ter um candidato que possa trazer a unidade à esquerda é preciso antes de tudo ter um projeto Precisamos saber o que nós vamos fazer com a dívida pública Precisamos saber qual é a nossa proposta para a reforma agrária Qual vai ser realmente a nossa proposta para a previdência social se nós vamos manter a concepção de que saúde e educação não são atividades exclusivas do Estado São eixos orientadores de qualquer projeto e isso não é unidade dentro dessa esquerda Então precisamos construir essa unidade através de um projeto Em relação às mobilizações é claro que nesse período todo nós tivemos a grande novidade que foi a presença da juventude E isso é muito bom porque em 2013 quando essa juventude uma para-juventude foi para as ruas estava claramente dividida a juventude que apoiava as teses da direita e a juventude que apoiava as teses da esquerda E naquele momento quem capitalizou esse movimento foi a direita E no momento que você tem as ocupações das escolas E a reorganização desse movimento é importante porque novamente a parte da juventude alinhada à esquerda ela volta novamente a ser militante Mas ainda é muito pequeno do mesmo jeito que o movimento das mulheres E se formos observar o dia 13 e o dia 29 quem estava em Brasília e que apanhou da polícia foi essencialmente o setor educacional Precisamos dos sindicatos dos setores estratégicos da economia Sem esse setor estratégico da economia nós não temos condições de impor alguma derrota em 2017 porque só está começando 2017 também precisamos ter um um ano de crescimento das mobilizações Até agora não conseguimos construir a greve geral Porque também é outra coisa que concordo Neste momento não é uma categoria É a classe trabalhadora Ou a classe trabalhadora realmente constrói essa greve geral tanto do ponto de vista do movimento sindical quanto também do ponto de vista dos movimentos sociais Nós não vamos impor nenhuma derrota a esse projeto de governo E é assim que a gente consegue Porque somente direta já é uma ótima bandeira Mas não é suficiente Direta já e vamos colocar o que? Que projetos nós vamos estar ancorados para dizer direta já Então é isso que eu acho que tem falta É isso que eu acho que a gente precisa avaliar Saber dos nossos limites Saber dos nossos problemas E conhecer o Brasil que nós temos hoje A juventude que nós temos hoje Assim podemos intervir realmente com alguma qualidade E novamente agradecer esse momento para falar com os colegas que são tão importantes nessa luta Afinal de contas desistir jamais Obrigada Nós vamos propor agora aqui uma pequena alteração que é o seguinte Nós temos um lanche como o lanche estava previsto para as 18h30 nós vamos rapidamente até para podermos levantar enquanto vamos compor a segunda mesa Então nós vamos para um lanche aqueles que quiserem apreciar e adquirir o livro Brasil que queremos e o professor Emissada também fará o lançamento ao iniciar a segunda mesa Nós vamos aí para uns 10 a 15 minutos de lanche Obrigada Obrigada professora Ilse já teve aqui conosco o professor Francisco Gonçalves e o professor Emissada continuará conosco na próxima mesa Obrigada 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 Obrigado.